Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, nosso segundo simpósio de tecnologia e recuperação de produtos bioativos, o segundo Sinterbio e o primeiro International Biotechnology Webinar, que vai estar acontecendo nessa modalidade online, sendo organizado pelo Laboratório de Tecnologia e Produtos Bioativos LabtecBio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu me chamo Maria Carolina, sou pós-doc do grupo da professora Ana Porto, que vai proferir as palavras de abertura do evento, certo? A professora Ana Porto é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Bioativos, certo? E presidente do segundo Sinterbio. Então, a palestra será acompanhada também da professora titular doutora Maria Madalena Pessoa Guerra, pró-reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, convido agora as professoras que façam a palavra para que possa dar início à nossa abertura do evento. Obrigada, doutora Carolina, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para o nosso evento, é o nosso segundo encontro, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os palestrantes que vão participar conosco durante essa caminhada de três dias, de muita ciência, muito aprendizado. Hoje já começaram os minicursos pela manhã, nós tivemos três minicursos já iniciados pela manhã. E eu gostaria de passar a palavra para a professora Madalena, a nossa pró-reitora de pesquisa, de pós-graduação, para que ela confira a abertura do nosso evento. Professora Madalena. Boa tarde a todas e todos. Quero inicialmente cumprimentar a toda a comissão organizadora do segundo simpósio de tecnologia e recuperação de produtos biotivos, o Sinterbio, em nome da professora Ana Porto, e dizer que é uma satisfação enorme para a Universidade Federal Rural de Pernambuco promover um evento que é compartilhado com outras universidades e de diferentes países, como Portugal, Espanha e Estados Unidos. Que esse momento seja um momento enriquecedor para todos que vão participar do evento e que a troca de experiência possa fortalecer os nossos entre as universidades. Desejo, então, um bom evento a todos. Obrigada. Obrigada, professora Madalena. Eu sei que a professora Madalena é uma pessoa muito ocupada, talvez ela não vai poder estar conosco durante toda a tarde. E agora eu gostaria de falar alguma coisa sobre o nosso evento, porque como é que ele surgiu. Então, espera um pouquinho que eu vou colocar. Bem, minha gente, o simpósio que nós organizamos em 2019 foi justamente durante os 10 anos do nosso laboratório. E aí, todos os nossos alunos decidiram conjuntamente fazermos um evento para comemorarmos os 10 anos. E agora, durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de expandir o nosso evento e fazer um webinar internacional de biotecnologia, contando com nossos parceiros internacionais. Então, daí surgiu esse evento, o nosso segundo Sinterbio, que é o segundo simpósio de tecnologia e recuperação de produtos bioativos, que vai ocorrer de 15 a 17, durante esses três dias agora. Então, o nosso laboratório é um laboratório que está centrado em tecnologia e recuperação de produtos bioativos, coordenado por mim, e que foi inaugurado em 2019, dentro do Departamento de Mofologia e Fisiologia Animal, onde, naquela época, nós contávamos inicialmente com recursos adquiridos por projetos aprovados, tanto da FINEP, pelo CT Infra, de editais universais, do CNPq, APQs da FACEC, e as pesquisas na nossa área, microbiologia, purificação de produtos bioativos, análise de aminoácidos ligado às áreas de produção animal e medicina veterinária. Bem, aí nós temos algumas fotos, que foi durante a inauguração, nós fizemos um evento, onde, na época, nós tínhamos o nosso reitor, era o professor Valmar, né, e que ele abrilhantou toda a solenidade de abertura e inauguração do laboratório. Era um laboratório com poucos equipamentos ainda, né, como vocês estão vendo, onde tínhamos ainda só mais um local e ainda não tínhamos todo o equipamento que nós temos após 11 anos. Então, nesses 11 anos de pesquisa, foram formados no laboratório cerca de 34 alunos de iniciação científica, onde a gente tem, na realidade, uma concentração maior de alunos oriundo do curso de ciências biológicas. Alguns alunos da zootecnia, tá, mas principalmente da ciência biológica. De mestrado, nós atendemos vários cursos de pós-graduação, desde o curso de ciências biológicas da UFPE, medicina veterinária da UFRPE, biociência animal da UFRPE, biologia de fungos, lá da UFPE, tanto a pós-graduação em química da própria UFRPE, biologia aplicada à saúde da UFPE, e botânica também da nossa universidade. Ao longo desses 11 anos, dentro desses vários cursos que eu citei para vocês, nosso laboratório conseguiu formar 73 doutorandos, tá? Agora doutores. Bem, a nossa publicação, durante esses 11 anos, nós tivemos a oportunidade de publicar com o grupo 188 artigos, com 37 trabalhos completos, nove resumos expandidos, e resumos simples, cerca de 52. Isso ao longo dos nossos 11 anos. Tivemos a oportunidade do grupo depositar 36 patentes, ter escrito 14 capítulos de livros, e contar com o apoio e a aprovação de projetos em vários órgãos de fomento, tanto FACEP, CNPq, FINEP, CAPS, alguns projetos na área de extensão, né? Alguns projetos internacionais com a Universidade do Minho, de Alborg e do Instituto de Nanotecnologia. Bem, o grupo é um grupo coeso, né? Que ao longo do tempo conseguiu ir galgando a excelência e conquistando vários prêmios. Aí a gente tem vários prêmios que os componentes da equipe do laboratório têm conseguido, tanto menções honrosas, como o prêmio Maria Menezes, na edição de 2013, teve na edição de 2010, alguns prêmios FACEP, tá? Alguns prêmios em alguns eventos. E aí, só para mostrar, FACEP também, vários alunos de iniciação receberam prêmios da FACEP. E o laboratório mantém uma parceria com várias instituições. Então, nós temos tantas universidades parceiras pernambucanas, então aí vocês podem ver vários parceiros nossos, professor Romero, da UPE, professora Galba, da UNICAP, aí da UFPE. A gente tem vários pesquisadores da UFPE, o professor Zé Luiz, diretor do LICA, professor Luiz de Carvalho, professora Graça. Lá da farmácia, a professora Ana Cristina, a professora Beate, também da UFPE, da química da UFPE. Ainda da farmácia, temos o professor Pedro Rolim, da bioquímica, ainda tem o professor Tiago, professora Márcia, atualmente coordenadora da pós-graduação em ciências biológicas, do CAVE, da UFPE, nós temos o professor Noêmia, e ainda da farmácia, nós temos o professor Ana Beatriz. Então, a gente tem uma parceria realmente muito estreita com as universidades pernambucanas. Nacionalmente, a gente tem uma parceria muito grande com a USP, através do professor Adalberto Pessoa Júnior, do Departamento de Tecnologia Bioquímica e Farmacêutica. Lá em Manaus, com a professora Maria Francisca Simas, uma parceira, ela é curadora da coleção da micoteca da UFAM, onde nós temos vários trabalhos em parceria. Lá na Universidade do Ceará, a gente tem com a professora Luciana, e, além disso, nós temos vários parceiros internacionais, tanto da Itália, o professor Atílio Coverti, nosso parceiro de longa data, onde nós temos vários membros do nosso grupo que fizeram os seus doutorados em parceria com a Universidade de Gênova. Temos também na Universidade do Sul da Flórida, com o professor Vladimir Uvisky, onde também temos parceria com ele. Atualmente, nós temos a ida da professora Raquel, que é do grupo, para um estágio pelo print da CAPES, com o professor Vladimir Uvisky. Com o doutor Lourenço Pastrana, ele é nosso pesquisador visitante pelo print, o ano passado. Então, o professor Lourenço esteve na universidade, é apoiado pelo print, para estar no programa de biociência animal. A professora Tereza Neves era ligada à Universidade de Alborga, atualmente ela está de licença e está atuando na Universidade em Portugal, do Algarve, na Universidade do Algarve. Ela também foi nossa professora visitante na biociência animal, apoiada pelo programa Ciência Sem Fronteira, pela CAPES. Ela esteve no nosso programa durante três anos, ligado diretamente ao laboratório. O professor José Couto Teixeira, Antônio Couto Teixeira, ou professor Teixeira, é nosso parceiro de longa data da Universidade do Minho. Ele atualmente, ele é o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Biotecnologia, onde ele vai hoje dar uma palestra, e vocês vão ver como foi profícua essa parceria com a Universidade do Minho, onde a gente teve vários alunos de doutorado que fizeram os seus estágios sanduíche na Universidade do Minho. E aí, ao longo desses 11 anos, a gente teve uma contribuição, o laboratório teve uma contribuição muito grande com a formação de recursos humanos, onde a gente pode ver que a maioria dos alunos formados no laboratório, hoje estão atuando nas universidades, então, tanto em universidades como institutos federais, tá? Nós temos o Eduardo, que é do IFET, a professora Daniela e a professora Carolina são da UPE, além da professora Patrícia, que também foi da Biociência Animal, tá? A professora Camila foi do RenorBio, ela está na UFAO atualmente, a professora Cintia e a professora Poliana, que foram pós-doc do laboratório, ambas também fizeram o doutorado, são atualmente professora da Uni São Miguel, tá? A professora Filma também fez seu doutorado no laboratório, agora é da Uni São Miguel, da UPE, a doutora Luísa, que fez o seu doutorado pelo RenorBio da UFRPE, o doutor Flávio, que agora é fiscal agropecuário de Pernambuco, também foi formado na Rural, dentro do nosso laboratório, professora Germana, professora da Uni São Miguel, professora Ita, lá da UFRN, IFRN, tá? A doutora Patrícia, professora da FamaSul, e a professora Tatiana, né, que é da UFAP, era da UAG, que agora é UFAP. E aí eu não vou citar, mas a gente vai vários professores que estavam lá, a professora Marília, que foi do laboratório, que agora é professora da UFRPE, do Departamento de Biologia, a doutora Gisele, da Uni São Miguel, a doutora Fabiana, que foi, inclusive, a doutora Fabiana foi justamente uma das que foram até a Uminho fazer seu doutorado de sanduíche, o professor Gileno, que trabalha no Colégio Boa Viagem, o doutor Júlio, que também foi em parceria para a Uminho, que agora é professor da zootecnia, a doutora Amanda, que é pesquisadora da Universidade do Sul da Flórida. E aí nós temos tanto pessoas da rede estadual, como a doutora Elisiane, doutor Josué, do IFET, da Bahia, professora Luciares, de lá, da UFAP, professora doutora Meire, que é professora da Uminasal, Anderson, é o mais recente, que está lá, não está mais na rede estadual do Pernambuco, o doutor Anderson, agora está em TEFER, no IFET, em TEFER. Então, ele passou no concurso e, eu acho que desde dezembro, ou foi janeiro deste ano, antes da pandemia, ele já foi assumir em TEFER. Professora Iris, que também é da UFAP, formada no laboratório, professora doutora Rebeca, professora da Uminasal, e aí a gente vai, professora Keila, que é da UFAP, também foi aluna do laboratório, professor doutor Osmar, que é um grande professor entusiasta, que está na rede estadual, professora Quilma, que não é da UFRN, professora Quilma é do IFET, de Manaus, a professora doutora Raquel, que foi pós-doc, fez justamente, veio de São Paulo, com a bolsa da FACEP para o laboratório, doutor Thiago, que agora é técnico de meio ambiente, lá em Cachoeira de Itapemirim, e finalmente, doutor Antônio Batista, professor da UFAM, ele atualmente é vice-diretor do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFAM. Então, aí a gente mostra para vocês um pouco das instalações, que vocês podem contar, a gente tem uma plataforma de utilização desses equipamentos, via FACEP, apoiado pela FACEP, uma plataforma multiusuária, onde vocês podem cadastrar, poder utilizar vários dos nossos equipamentos, e atualmente, a equipe do nosso laboratório conta com as professoras, eu, a professora Tassiana, a professora Tatiana e a professora Raquel. Como pós-doutores, nós temos o professor Tiago, o professor Wagner, a doutora Maria Carolina Vanderlei, a doutora Joanise Matias, a doutora Márcia Nieves Carneiro, e o doutor Leandro Fragoso Lins, todos apoiados com bolsa da FACEP. Então, a gente tem uma equipe de pós-docs, que, graças a eles, a gente conta com essa organização do nosso evento. Então, eles estão desde a... até o contato com os pesquisadores, a colocar o site no ar, e estar em contato por e-mail com todos os pesquisadores. Então, graças aos pós-docs, a gente consegue fazer que o laboratório ande e funcione muito bem. Então, aqui a minha gratidão a todos eles. Eles sabem o quanto eles são queridos, e quanto eu conto com a competência de cada um deles. Então, a equipe atual, nós temos oito iniciações científicas, dois de extensão, então, 13 mestrados e 28 doutorados. Obviamente, todos não são meus alunos, a gente tem uma equipe de professores, e o laboratório, ele cedia outros professores que podem utilizar as dependências do laboratório. Aqui, para vocês terem uma ideia da equipe, isso aqui foi o nosso último evento, quando não tinha pandemia, foi o ano passado, em dezembro do ano passado, onde a gente sempre se reúne, a gente não só faz ciência, mas a gente se trata como uma família, com respeito, e aí nós temos essa confraternização, onde temos todo mundo aí, inclusive, Letícia, minha netinha, então, participando dessa comemoração do grupo. Então, eu só tenho a agradecer a todos que fazem o Labtech Bio, e que com a cada contribuição de cada aluno de IC, de mestrado, de doutorado, meus pós-docs, as professoras que compõem a equipe do laboratório, a gente pode tocar o laboratório e ele continuar produzindo e contribuindo para o desenvolvimento das pesquisas na Rural. Aqui foi algumas fotos do Sinterbio, o ano passado, onde fizemos 10 anos, e eu queria ter um agradecimento muito grande, em reconhecimento, a dedicação, contribuição enriquecedora ao longo dos anos de colaboração do laboratório de Labtech Bio, dentro da universidade, e a toda a minha equipe. Então, vocês, na realidade, faz parte da história do Labtech Bio. Então, essas eram as palavras que eu queria que vocês tivessem a ideia do que é realmente o laboratório, como a gente funciona, o que a gente tem feito ao longo desses 11 anos, e o porquê a nossa inserção de ter este evento. Então, eu quero agradecer muito, principalmente à equipe e a todos os palestrantes que vão abrilhantar o nosso evento com a sua participação. Então, obrigado. Eu espero que vocês consigam realmente usufruir. Nós fizemos uma programação com muito carinho, de modo a atender as várias áreas que a gente desenvolve dentro do laboratório, e esperamos contar com a presença de todos e que vocês aproveitem. Então, muito obrigada. Carol, o tais sem som. Ligue o som. Pronto. Obrigada, professora Ana Porto, pela excelente palestra de abertura. Extremamente importante, né, mostrar um pouquinho do que o grupo traz para a sociedade para divulgar isso, já que estamos juntando com um evento de porte internacional, com participação de vários palestrantes do Brasil todo, além de outros países como Escola e Portugal. E é um prazer estar aqui dividindo essa tela, mais uma vez, na sua presença. Muito obrigada. Vamos... Obrigada, Carol. Está certo? Peço que aguarde um momento. Você quer anunciar quem é? Porque aí já pode anunciar e falar um pouquinho do nosso palestrante. Posso. Pronto. A nossa próxima palestra, ela está investigada Aproximação Universidade de Empresa, desde a Universidade de Pernambuco, e ela será proferida pelo professor doutor Alexandre Marlin, Andrade Maciel, que é graduado em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica de Pernambuco, com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, também, além de livre da oficina pela Universidade de Pernambuco, né? Então, o professor Alexandre, ele é coordenador geral, né, de inovação da Universidade de Pernambuco, e também ele é cientista-chefe do Instituto de Inovação Tecnológica, fazendo parte também do quadro efetivo da Escola Politécnica de Pernambuco. Além disso, o professor, ele é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico, o CNPq, nível 2, e tem alguns prêmios, né, relacionados à ciência e inovação, relacionando tecnologia da informação e educação, tá? Também ele é cofundador da empresa VocalLab Sistemas de Informação, e sua experiência, ela é na área de Ciências da Computação, com ênfase em inteligência computacional. Então, às 13h30, né, 1h30, estaremos contando com a presença desse próximo palestrante, que vai falar um pouquinho sobre essa questão de inovação e ciência, né, e academia, ok? Então, peço que aguarde um momento, logo, logo estaremos em breve. Obrigada, professora. Até já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 como eu já apresentei anteriormente a vocês, né, o professor da Universidade de Pernambuco, que vai trazer um pouquinho das contribuições na área da biotecnologia. Boa tarde, professor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso evento, certo? Então, desejo uma excelente palestra para o senhor e peço que as perguntas, né, dependendo da continuidade, né, dos ouvintes, eles façam as perguntas ao chat, que no final nós entraremos, né, em discussão, ok? Ok, obrigado Carolina, queria agradecer a professora Ana Porto, ao professor Romero Brandão, meu colega de Universidade de Pernambuco pelo convite. Espero trazer aqui, com essa pequena apresentação que a gente preparou aqui, uma contribuição para discussões em biotecnologia, evidentemente mostrando todo o meu viés da área de computação, né, toda a minha formação foi em computação, e na sequência, dentro da gestão da universidade e agora na Secretaria de Ciência e Tecnologia, trazer esse link, né, que aí pode haver aí entre essas duas grandes áreas, que é a tecnologia da informação e a biotecnologia. Perfeito. Então, obrigada, então, mais uma vez, vou adicionar aqui, professor Alexandre, sua apresentação, fique à vontade, o senhor tem 45 minutos, e ao final a gente vai deixar um espacinho para as perguntas. Maravilha. Bom, essa apresentação, ela reflete, né, um trabalho que iniciou na Universidade de Pernambuco em 2015, com o primeiro reitorado do professor Pedro Falcão, desde que foi criada uma coordenação de inovação dentro da universidade, ou seja, dentro da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, né, em 2015 foi criada uma nova estrutura para a inovação dentro da universidade. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês, um pouco do histórico do que aconteceu, né, e contextualizar todos os participantes aí desse evento, tá? Bom, para quem não conhece, a Universidade de Pernambuco, ela começou como uma instituição de ensino superior, pela conjunção de várias faculdades, né, de ensino superior que existia na época de 1965, entre elas a faculdade de ciências médicas, a escola politécnica, né, todas as faculdades ali de Santamaro, educação física, faculdades do interior, como Garanhuns, Petrolina e Nazaré da Mata, tá? Então foi criada, a partir de 1965, a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, que ficou muito conhecida, né, como FESP. Só que a partir de 1991, pelas novas denominações do MEC, a UPE foi reconhecida como universidade, tá? Então, como vocês podem ver, é uma universidade que nasceu a partir da conjunção de várias faculdades isoladas e que é relativamente jovem, né? Estamos aí, próximo de fazer 30 anos, como universidade de Pernambuco. É uma universidade que vem do cais ao sertão, certo? E essa gravura que vocês veem aí foi um quadro que foi pintado, encontra-se hoje lá na entrada da reitoria, que mostra justamente a diversidade, né, da geografia e da botânica, do estado, né, desde o litoral até o sertão. E como eu havia adiantado, a partir de 2015 foi criada essa coordenação geral de inovação. Só que, de cara, ela não partiu com uma pessoa gratificada, né, uma função gratificada. Ela foi criada dentro, uma caixinha dentro da universidade, mas não foi necessariamente atribuída as funções a uma pessoa da universidade, né, a um docente da universidade. Quando a gente foi assumir, era mais ou menos 17, né, 2017, que houve essa efetivação da coordenação. Isso aqui é para mostrar para vocês, mais ou menos, a presença da UPE em todo o estado de Pernambuco. Então, a gente está presente em todas as macro-regiões do estado, seja com campos de educação e saúde, né, nós temos três grandes hospitais escola, seja unidades de educação, polos de ensino à distância, e onde a pós-graduação está presente, né. Muito recentemente, em 2018, a gente conseguiu abrir o primeiro doutorado das áreas de tecnologias, que é o de computação aqui da Poli, e o ano passado, perdão, esse ano a gente conseguiu abrir em Petrolina o primeiro doutorado, né, na área de fisioterapia. Hoje temos cerca de seis doutorados e mais de 20 mestrados. A maioria deles é com conceito quatro e alguns conceito três, né, então, mostra que é uma instituição jovem, que tem programas de pós-graduação jovem, tá, e aí eu vou tentar fazer o link justamente com a necessidade da gente criar a coordenação de inovação. Esse é um overview geral da universidade, são cerca aí de 17 mil alunos entre graduação e pós-graduação, os cursos, como eu mencionei para vocês, temos 63 cursos de graduação em todo o estado, e os de pós-graduação, e hoje somos mais de mil doutores, ou, mil professores sendo 70% doutores. Essa é uma realidade que cada ano vem mudando, né, porque os concursos recentemente só estão sendo abertos para doutores. Isso é fundamental para a gente também dar esse suporte à pós-graduação e à pesquisa, né, então, desde a, de pensar o processo de seleção dos professores, já com doutorado, já com linhas de pesquisa ativa, para fortalecer a nossa presença na pós-graduação e pesquisa também. Bom, então, essa, esse fortalecimento da nossa pós-graduação desencadeou num problema bom, né, que é, muitas das muros da universidade não tinham visibilidade, não tinham conexão com as demandas reais da sociedade, nas empresas, da indústria local, né, somos uma universidade estadual, e é mais do que apropriado que a gente pense em resolver os problemas do estado de Pernambuco. Não que a gente não possa resolver problemas nacionais e internacionais, mas esse fortalecimento da nossa pós-graduação abriu, né, essa necessidade da gente estar mais conectado com as demandas das empresas. Então, para isso, a coordenação de inovação é essencial, considerando uma interface entre esses dois mundos que é tão difícil, né, da gente conectar. E aí, como uma grande motivação também para a constituição dessa coordenação de inovação é que o mundo mudou, né, a gente está vivendo a nossa quarta revolução industrial, as indústrias locais cada vez mais estão globais, então, se a gente está tratando aqui de uma empresa de tecido, de confecções, o concorrente de eletrônica, por exemplo, o concorrente não está aqui em Pernambuco, o concorrente não está em Alagoas ou em São Paulo, o concorrente está na China, está na Alemanha, então, se a gente não repensar, se a gente não repensasse o papel da nossa indústria, a gente está rafadado, evidentemente, a ter problemas sérios de competitividade. Então, a coordenação de inovação também surge com essa grande missão, além de fazer a conexão entre a universidade e as empresas, proporcionar que o que seja desenvolvido, o conhecimento gerado, a mão de obra qualificada que seja formada, torne as nossas empresas mais competitivas para competir nessa quarta revolução industrial que a gente vive hoje. como eu mencionei com vocês, o foco é que eu vou tentar fazer um paralelo com a minha área, que é a área de TIC, mas que evidentemente vocês têm maior propriedade para fazer esse paralelo com a área de biotec. Dentro do contexto de tecnologia de informação e comunicação, muitas vezes a gente pensa só que é computação, mas não, a gente envolve eletrônica, telecom, sistemas de informação, que é um curso de Caruaru, tem engenharia de software em Garanhuns que a gente ainda não formou nenhuma turma, é um curso recente, eu posso arriscar aqui dizer também que eu esqueci de colocar automação e controle, são cursos realmente que têm uma conexão muito forte com tecnologia da informação e comunicação, então na graduação a gente forma aí nesses quatro cursos cerca de 60 a 80 estudantes por semestre. Já no Lato Censo, eu fiz aqui um apanhado das nossas pós-graduações que tem uma longa história aqui na escola Politécnica, desde a década de 80 que a Poli tem tradição em oferecer cursos Lato Censo e mais recentemente a área de computação, a área de TIC tem ganhado grande visibilidade, anteriormente eram mais os cursos para engenharia civil, engenharia elétrica, esses cursos continuam funcionando normalmente, mas os cursos de TIC tem ganhado uma grande visibilidade na escola Politécnica. Então, o curso de Ciência de Dados a gente já formou 150 alunos do qual eu sou coordenador também desse curso e isso eu estou falando de turma aberta ao público, a gente já tem cinco turmas aí, estamos indo para a sexta turma, mas se a gente for contar também as turmas em company que a gente ofereceu a Receita Federal do Brasil, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Controladoria Geral do Estado, já temos mais de 250 cientistas de dados formados, curso de Inteligência Artificial, que é um curso recente, começou o ano passado, já vai com 50 alunos formados, engenharia de software e sistemas embarcados também, e evidentemente o Estrito Censo, tá? Então, como eu havia adiantado, computação desde 2018 passou a ter doutorado, a gente já vai na nossa do centésima vigésima defesa de mestrado, engenharia de sistemas também tem cerca de 120 defesas já realizadas, e por que eu faço questão de mostrar esse slide com números, pessoal? Porque inovação a gente só faz com gente, e com gente qualificada, tá? Então, cabe aqui a reflexão para toda a grande área de biotecnologia da mesma forma que eu fiz com a DTIC. Quais são os cursos? Ciências Biológicas, Farmácia, e por aí vai, tá? Quais os cursos de graduação que estão envolvidos nisso? Qual é o escopo de Lato Censo disponível no Estado para dar suporte a essa requalificação das pessoas que já se graduaram há bastante tempo e estão querendo se requalificar? E o Estrito Censo? Eu sei que a gente tem uma força muito grande no Estrito Censo de Biotecnologia, mas de uma maneira geral, como é esse cenário, tá? Que favoreça essa conexão entre a universidade e as empresas. Bom, é um caso aí recente, né? Eu deixei um slide específico aqui para falar disso, como mais uma forma da gente mostrar a conexão entre a universidade e as empresas é a residência tecnológica em ciência de dados que a gente fechou com a Fiat Chrysler, tá? Então, essa residência começou agora dia 1º de dezembro, vejam que impressionante, né? São apenas oito vagas para residentes e tivemos 102 inscritos, foi um processo de seleção bastante significativo, porque a gente analisando o currículo dos candidatos era uma coisa extraordinária, tá? Então, tivemos três candidatos com um doutorado, 22 doutorados que tinham mestrado e por aí vai, tá? Então, mostra de fato o impacto de uma formação qualificada nessa interação academia e indústria. Ressaltar aí também que dentro desse modelo de residência a gente tem a participação dos stakeholders, né? que são os funcionários da JIP, que internamente também tiveram um processo de seleção muito duro, tá? E aí hoje a gente está vivendo essas aulas, essa formação acelerada com problemas reais da planta da JIP de Goiana é uma coisa fantástica de se ver, tá? Então, no âmbito da biotecnologia, que tipo de residência tecnológica a gente poderia imaginar dentro do parque de empresas que a gente tem aqui em Pernambuco eu sei que existem empresas trabalhando aqui, sei que tem grandes fábricas que foram atraídas recentemente, como a gente poderia refletir para a área de biotecnologia, tá? Esse modelo de formação acelerada e com foco em resultados direto na indústria. Bom, fazer inovação é muito bonito, né? Fazer uns eventos, chamar todo mundo, ter umas salas coloridas, esse é o que a gente é um estereótipo de inovação, né? Que vem muito impulsionado pela aquela mística do vale do silício e etc. Mas a gente vive no Brasil, né? Então, não é fácil fazer inovação, não é fácil fazer essa conexão entre a universidade e as empresas. Então, a partir de 2015, o grande trabalho da gente foi trabalhar na regulamentação da inovação na UPE. A gente, os programas de pós-graduação pressionavam, ansiavam pela, por essa interação com o mercado, mas de que maneira? Então, sobre a ótica do marco legal de inovação, que foi aprovado a lei em 2016 e os decretos, né? A partir de 2018, a nível federal, houve um rebatimento estadual também, mais ou menos nesse sentido, e aí a gente conseguiu aprovar a lei estadual em 2018 e agora, recentemente, em 2020, foi aprovado o decreto estadual do marco legal de inovação. Então, para a gente ousar inovar, a gente precisava ter um arcabouço legal que desse toda a segurança jurídica, tanto para as universidades, quanto para as empresas, quanto para os pesquisadores, tá? E aí, a gente trabalhou de 2015 até meados desse ano em várias resoluções da universidade. Primeiramente, foi a definição da institucionalidade do IIT, o nosso Instituto de Inovação Tecnológica. Ele foi definido como órgão suplementar da reitoria, tá? E hoje, funciona plenamente lá no Parque Té. Eu vou falar ainda um pouco sobre o IIT mais para frente. Na sequência, a gente estabeleceu a nossa política de inovação da universidade, que foi aprovada em 2019. E dentro da política de inovação, vários regulamentos foram criados, seja o regimento interno do IIT, regulamento para as atividades de inovação, que aí envolve compartilhamento de laboratório, prestação de serviço tecnológico, compartilhamento de recursos humanos, tudo isso tá dentro dessa resolução de atividades de inovação. A propriedade intelectual, que a gente já tinha uma política de propriedade intelectual exigida por lei, mas foi revista também à luz do novo marco legal, e a gente criou um regulamento específico para o apoio ao estímulo ao empreendedorismo. Ainda em 2019, a gente teve também uma regulamentação das empresas júnias da UPE, que não tinha, não existia, até 2019 mesmo, já tendo lei federal, inclusive a respeito disso. A gente vê as empresas júnias com um potencial enorme de inovação dentro de uma atividade de ensino extensionista, e aí a partir da regulamentação das empresas júnias a gente começou a ver grandes resultados. As nossas empresas júnias, a FECAP Júnior, a POLI Júnior, são as empresas júnias mais antigas aqui do Estado, as mais antigas do Brasil também, e esse ano acreditem, faturou mais de um milhão de reais. Então, dá gosto ver a energia dos estudantes já inovando ainda enquanto em graduação. Bom, só que feito tudo isso, faltava um habitat, faltava de fato um local onde a gente congregasse toda a energia de inovação da Universidade de Pernambuco. Então, foi inaugurado em dezembro de 2018, está fazendo aí dia 18 de dezembro agora, dois anos que foi inaugurado o nosso instituto, com várias missões, mas e vários desafios também, Primeiro, a viabilização da infraestrutura, isso foi um edital CTI Infra da FINEP, que foi concluído com sucesso, na sequência, nomeação dos coordenadores dos laboratórios, importante mencionar que o instituto, ele já nasce com estrutura diferente da estrutura tradicional da universidade. Os laboratórios não são do professor A, B ou C, são laboratórios todos multi-usuário, né, e que a gente precisa ter coordenadores para manter a disponibilidade, mas que, inclusive, o controle de acesso, ele é por meio de impressão digital, então não tem ninguém que tranca a chave e leva para casa. A gente precisa ter toda uma garantia de sustentabilidade dos laboratórios, mas não há esse conceito de que o professor é dono do laboratório. A gente trabalhou também no planejamento estratégico do instituto naquela época, prospecção de projetos, tivemos resultados muito interessantes, já em 2019, eu vou falar sobre eles mais para frente, veio a pandemia, houve uma grande pausa em tudo, na verdade, e a gente realizou muitas ações de visibilidade, então muitos eventos, em 2018 ainda, antes mesmo de inaugurar, em 2019, 2020, de maneira remota, porque muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não visitou o instituto, eu tive o prazer de receber uma comitiva da Federal Rural em 2019, finalzinho de 2019, eu acho que está na hora de voltar a reativar essas conversas, tenho conversado com o Marcos Cardoso, com o Ricardo também, que é do Instituto IP, para a gente estreitar essas relações aí. Bom, então houve, agora em julho, começo de agosto, uma passagem de bastão, vamos assim dizer, eu estava coordenador geral de inovação da UPE, e consequentemente responsável pelo Instituto de Inovação Tecnológica, mas em agosto eu recebi o convite do secretário, o novo secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, o Lucas Ramos, para assumir a gestão do Parquetel, tá, então o professor Carmelo Bastos, que também é professor da UPE, ele era o responsável pelo Parquetel, ele foi levado a uma diretoria na SECTE, e aí eu assumi a gestão do Parquetel. Qual a ideia, né, do parque, de um parque tecnológico, eu não sei se todos aqui conhecem a história do Parquetel, tá, mas ela é uma história que remota aí, década de 90, quando a indústria de eletroeletrônica ainda estava nascente em todo o mundo, evidentemente devido a vários problemas de descontinuidade, de gestão, e etc, houve um período aí de ostracismo, digamos, desse ambiente, né, várias indústrias desse setor se instalaram lá e ficaram, digamos, órfãos da presença do Estado. Foi aí quando em 2015, 2012 foi inaugurado esse prédio, mas de fato só começou a operacionalizar em 2015 com a presença do professor Carmelo, tá, e aí ele fez todo um trabalho de requalificação desse espaço, foi feito um trabalho também de, de, legal, né, de formação, de um decreto pra delimitar o espaço em que um parque tecnológico deve atuar, isso é normal, inclusive o próprio Porto Digital, né, ele é uma área territorial, então o Parque Tel não tinha essa área delimitada, foi criada essa área, e aí a ideia desse, a partir dessa nova, desse novo reposicionamento do Parque Tel foi justamente ser esse hub pra estimular a competitividade e a capacitação empresarial, mas agora de uma maneira mais ampliada, em manufatura avançada, né, o que a gente chama de centro de manufatura avançada, e não mais especificamente só em eletroeletrônico, eletroeletrônico é uma parte da manufatura avançada, tá, e aí, mais uma vez eu faço um break aqui, uma pausa pra refletir sobre a biotecnologia, a gente sabe que existe várias empresas, vários pesquisadores, indústrias locais que demandam muitos serviços e capacitações na área de biotecnologia, e onde elas estão? Estão espalhadas pelo Grande Recife e pelo estado de Pernambuco, tá, então fica aí essa reflexão sobre a criação de um ambiente que seja, que se cria essa sinergia entre academia, indústria e governo, especificamente na área de biotecnologia. Eu gosto bastante desse slide aqui, porque quando a gente fala de inovação, né, às vezes fica, como eu disse, no imaginário os móveis coloridos, os ambientes legais, né, mas é um trabalho árduo, não é fácil você inovar. Então, eu gosto de mostrar um pouco desse fluxo da inovação entre várias etapas, sempre começa com a ideação, né, a gente aqui em Pernambuco é muito forte nessa, no suporte à ideação de startups, o Sebrae faz um trabalho fantástico, o próprio Porto Digital também, então são vários eventos, hackathons, startup way do Sebrae, eventos de final de semana em que você pega um problema, bota uma turma para virar à noite e tem várias ideias, valida através de técnicas de design thinking e etc, enfim, é uma parte importantíssima do fluxo de inovação porque para um problema você pode ter dez ideias, de repente nenhuma pode dar certo ou se uma der certo já é um grande sucesso. Então, para dar suporte a essa etapa do fluxo de inovação, a gente tem disponível no Parquetel a Embarcatel, é uma incubadora mas com um propósito diferente, não é uma incubadora de empresas, é uma incubadora de projetos, então se você tem um projeto específico para realizar, óbvio, você precisa ter uma formalização, o edital finalizou hoje mas a gente vai reabrir em janeiro, é um edital de fluxo contínuo, submete a tua ideia, locação dos espaços de 25 a 50 metros quadrados, a disponibilização de móveis, internet e energia é o mínimo para que as pessoas consigam desenvolver suas ideias. Como eu falei, não é de empresa, por exemplo, a gente hoje está incubado lá a Compesa, que é uma empresa bilionária, mas um projeto da Compesa sai de dentro da estrutura normal, digamos assim, lá de Santo Amaro, para ir, olha, essa turma vai ficar trabalhando nesse projeto de inovação num habitat apropriado para isso. A partir de P&D, dentro do parque a gente conta com o Instituto de Inovação Tecnológica, evidentemente que o Instituto ele é, além de ser multi-usuário, ele é multi-institucional, a gente tem acordos de parceria, o próprio Universitas é um guarda-chuva extraordinário para que a gente tenha projetos de P&D em parceria e isso hoje já acontece naturalmente. E a parte de prototipação e validação, então dentro do Centro de Manufatura Avançada a gente tem alguns laboratórios específicos para prototipação, centro de usinagem, produção completa de uma cadeia de eletrônicos, os equipamentos LPKF para você conseguir montar suas plaquinhas, estamos aí vendo vias de conseguir novos equipamentos para ajudar nessa fase de você criar o seu protótipo daquela ideação inicial que passou pelo P&D, fazer testes e validação também. E aí aqui eu já adianto uma coisa que vai ser, já foi anunciado inclusive pelo secretário Lucas Ramos, mas a gente está em vias de assinar um convênio com a ADDP, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, para a construção de um novo galpão ao lado do que já existe hoje, que a gente vai chamar ele de Produz AI. É uma iniciativa que visa justamente a gente atender esse último fluxo aí da cadeia de inovação que é a produção de cabeça de série e lote piloto. A gente percebe esse gap drástico principalmente para as startups, mas também para grandes empresas. Não é trivial uma grande empresa mudar uma linha de produção para testar um produto no mercado. Então, esse ambiente vai ser justamente o adequado para esse tipo de produtividade, de lotes piloto. Bom, aqui eu mostro alguns resultados em relação ao nosso embarcatel. A gente tem hoje oito projetos incubados, são empresas extraordinárias, não sei se vocês conhecem, a Neurobots, Salvos, Sem Fio, a TCBio, enfim, a Compesa, como eu falei, dessas oito empresas ou oito projetos incubados, já recebemos 14 prêmios nacionais e internacionais e são mais de 5 milhões captados pelas startups a partir de editais públicos de fomento à inovação. Em relação ao IT, como eu havia mencionado, eu fui o cientista-chefe do IT até o mês de julho, então a gente teve um trabalho árduo de equipar os laboratórios, fazer a captação dos projetos, captação de residências tecnológicas e o fechamento, o acordo de parceria com várias instituições do Estado. Quando eu saí do Instituto, tínhamos 12 projetos com a empresa e mais de 4 milhões de reais captados. Aqui são algumas fotos dos nossos laboratórios, o centro de usinagem, laboratório de prática de robótica, esse braço robótico que vocês veem aí é o mesmo que equipa a fábrica da JIP em Goiânia, então a gente tem vários treinamentos nesse espaço aí, o laboratório de prototipagem, sistemas ciberfísicos, é o mínimo digamos assim de estrutura para dar suporte a essa fase de prototipação e validação de projetos. Isso aqui já está desatualizado, mas são mais de 100 protótipos produzidos com certeza desde 2019 nos laboratórios do CMA. Bom, eu tinha falado sobre residência, né, aqui, aquela da ciência de dados com a Fiat e a gente está aí, fechamos duas residências tecnológicas com a Sudene, uma em indústria 4.0, se vocês observam aqui desse lado, então a lista das indústrias que vão fazer parte desse projeto, ou seja, são empresas que vão receber cada uma delas um residente e vão colocar dois funcionários para receber uma especialização nas tecnologias habilitadoras em indústria 4.0. A outra residência foi em Cloud Computing, a gente publicou o edital, está aberto ainda para inscrições, a de indústria 4.0 não, a de indústria 4.0 o resultado da seleção já sai sexta-feira agora e as aulas começam em janeiro. A de Cloud Computing ainda vai se estender um pouco mais lá para fevereiro. E aí eu volto mais uma vez a essa reflexão, será que a gente não teria um conjunto de empresas de biotecnologias interessadas nesse tipo de iniciativa? Bom, e aí dentro da minha atuação na Secretaria de Ciência e Tecnologia o cargo de cientista-chefe do Parquetel ele foi extinto, mas extinto de uma maneira mais ampla, eu quero dizer. foi extinto o cargo de cientista-chefe, mas foi criado o cargo de gerente de ambientes de inovação. Então, o novo cargo que eu ocupo é um cargo mais estratégico do que necessariamente operacional da gestão do Parquetel e a ideia é manter o Parquetel, evidentemente eu tenho a responsabilidade de manter e expandi-lo, mas de criar novos ambientes de inovação no estado de Pernambuco. Então, a diretoria do professor Carmelo que eu comentei é justamente essa diretoria de ambientes de inovação e eu estou dentro dessa gerência para dar esse suporte com ele. Então, ontem a gente já fez um webinário e hoje foi lançado o edital chamado Locos de Inovação da FACEP. Se tiver interesse dá uma olhada lá no site da FACEP, deve estar sendo publicado hoje, não sei se já está no ar, mas a gente fez um webinário ontem fantástico ao vivo, muitas pessoas perguntando dúvidas e a ideia é criar 10 ambientes de inovação em todo o estado não só na região metropolitana então já fica a dica aí para a turma de biotecnologia começar a baixar o edital se articular porque os editais como é que funcionam? Ele é liderado por um ICT mas ele deve funcionar em forma de consórcio então nenhum ICT vai submeter essa proposta isoladamente ela vai ter que se articular com outras ICTs parceiros como Sebrae Softex e principalmente empresas é obrigatório ter a presença de empresas dentro desse consórcio serão credenciados 10 ambientes em 10 setores econômicos específicos em 10 regiões de desenvolvimento específica Pernambuco tem 12 regiões de desenvolvimento tá então a gente vai estimular e priorizar de fato a interiorização mas é importante que se articulem para entender melhor esse edital e a gente ter um ambiente de biotecnologia faz todo sentido dentro do que a gente entende como a capacidade instalada a capacidade intelectual instalada dentro do estado dentro desse edital está previsto o pagamento da bolsa FACEP BCT3 para os mentores ou seja os coordenadores desse espaço vai ter um coordenador por espaço a bolsa BCT3 valor até de 4.200 reais é um valor interessante e é um projeto de até dois anos porque eu coloco feito tudo isso vai ser criado o consórcio o coordenador desse ambiente vai receber 12 bolsas ele tem que apresentar um plano de ações e no final do primeiro ano esse plano de ações vai ser avaliado se o ambiente de inovação está funcionando se as coisas estão acontecendo a bolsa pode ser renovada por mais um ano caso contrário a gente encerra e abre outro ambiente ou então troca de coordenador enfim tudo isso pode ser revisto qual é a ideia pessoal? o governo o governo tem recursos limitados a gente sabe disso então a gente não pode deixar de fomentar a inovação mas a gente também não pode fomentar de uma maneira abrir a torneira completamente que a gente nem tem de onde tirar então a gente estimula com uma bolsa e é super indicado inclusive é um dos critérios de avaliação que se procure também contrapartidas dos parceiros então fica aí essa dica do edital Locos de Inovação esse edital vai ficar até dia 26 de fevereiro porque logo na sequência vai ficar aberto até 26 de fevereiro porque logo na sequência a gente vem aí com um novo edital chamado Resitec para cada um dos ambientes de inovação vai ser possível propor 10 residências tecnológicas nas áreas habilitadoras da indústria 4.0 o curso vai ser pago pelas empresas vai ter a presença dos stakeholders e a bolsa vai ser paga pela FACEP a bolsa dos residentes a ideia é que esses cursos sejam realmente de curta duração 6 a 8 meses são cursos intensivos e que ao final a gente tenha vários MVPs produtos mínimos viáveis desenvolvidos como TCC de cada uma dessas residências dentro desse escopo temporal aí desse timeline então a gente esses cursos vão finalizar mais ou menos perto do fim do ano que vem daqui exatamente um ano mais ou menos e aí é quando a gente está previsto para lançar um terceiro edital chamado Embarcatel que é o espelho do que a gente tem hoje no Parquetel esses ambientes que foram credenciados devem dispor de espaço físico de infraestrutura física para abrigar incubar projetos e aí os melhores projetos oriundos da Resitec poderão ser incubados em cada um dos seus respectivos locos de inovação será pago bolsa para os pesquisadores e a gente ter produtos e não mais MVPs em até dois anos bom era essa a contribuição que eu tinha aqui para trazer para vocês sempre tentando fazer essa analogia da minha área de TIC dessa pegada que a gente vem trazendo na área de indústria 4.0 e que eu deixo para a reflexão dos participantes desse evento desse foro tão importante para a biotecnologia aqui no estado de Pernambuco muito obrigado a todos muito obrigada professor Alexandre pela excelente palestra eu não sei se o senhor conseguiu acompanhar o chat acredito que não por conta da pergunta muitas mensagens aqui pessoas interessadas em onde é que está o edital onde é que está o edital a professora Ana Porto já respondeu mas o senhor pode confirmar já está no ano 18 exatamente é isso aí é isso mesmo perfeito mas achei interessantíssima a contribuição da sua palestra eu acho que a gente da área de biotecnologia tem muito produto realmente para dispor para realmente fazer o link entre academia e empresa e com a proposta que o senhor trouxe aqui para a gente abre muito a cabeça após todos os presentes também então agradeço bastante só vamos aguardar se tem mais alguém interessado em fazer alguma pergunta professor estamos à disposição isso eu já tenho colocado aqui no chat caso alguém desejasse mas até então só elogios parabéns muito bom muito obrigado teve um aluno um colaborador nosso aqui que falou que ele questionou com relação a parte da capacitação deixa eu colocar aqui ele falou quando o senhor apresentou sobre a região do Litoral Norte ele falou da capacitação o que o senhor acha com relação ao investimento na formação dessas pessoas para a mão de obra da JIP é fundamental a gente tem uma relação próxima com a JIP com a fábrica de Goiana e eles tem um conjunto de ações sociais interessantes na área de educação nas escolas estaduais de dar suporte aos professores da rede pública na área de saúde também tudo isso é para criar uma ambiência saudável naquela região do Litoral Norte e a JIP tem investido muito então essa residência é uma das iniciativas mas a gente vem tratando outras iniciativas também no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia junto com a Universidade de Pernambuco e outras universidades mas que enfim algumas estão avançando mais rápidas outras mais devagarzinho então muito em breve aí vocês vão ter notícias mas de fato o que eu acho mais extraordinário na cultura da JIP é porque são as pessoas do estado de Pernambuco cerca de 85% da mão de obra daquela fábrica é de Pernambuco 70% é de Pernambuco que 85% é do Nordeste então eu acho que isso é fundamental que a gente valorize esse tipo de iniciativa com certeza eu tenho mais uma pergunta aqui professor do Leandro sobre as empresas júnias aqui da UPS quais são as limitações se é que existem e os cases com as empresas júnias é isso aí eu não sei de fato Leandro te responder eu sei que eu trabalhei na parte da regulamentação das empresas júnias porque tem a lei federal mas dentro do âmbito da UPE não havia essa regulamentação então coisas do tipo a unidade de ensino deve disponibilizar um ambiente uma sala apropriada para que eles desenvolvam as atividades eles tem que ter estatuto tudo isso também eximindo a responsabilidade dessa empresa em relação à universidade então é uma questão de segurança de lado a lado em relação aos cases eu realmente não sei dizer porque a partir do momento que a gente regulamentou isso isso passou para a reitoria de extensão são eles que fazem todo esse controle perfeito e só para finalizar uma pergunta agora da professora Ana com relação ao parquetel se existe infraestrutura para o escalonamento dos bioprocessos a gente trabalha bastante com essa parte de trabalhar em bancada e depois aumentar a produção em alta escala não de fato a gente não tem essa estrutura disponível no parquetel como eu falei é mais um centro de manufatura com prototipação na área de eletroeletrônicos mas a gente eu ainda estava no instituto de inovação tecnológica talvez vocês devam conhecer o professor Bruno Carvalho que é o novo coordenador de inovação da UPE professora Patrícia Moura são professores da UPE que vem trabalhando nisso aí e que eu soube que existia uma proposta de criar uma incubação nessa área de bioprocessos realmente de maneira escalada sabe mas aí como eu saí da gestão da universidade então estou por fora disso mas fico a dica aí de conversar com Bruno Carvalho Patrícia Moura que com certeza eles estão trabalhando nisso ótimo professor a gente agradece mais uma vez a participação foi excelente e desejo uma boa tarde também para o senhor e esperamos nos encontrar que seja para estabelecer parcerias e trabalhar juntos mais na frente vamos sim essa é a grande graça da universidade obrigado pelo convite mais uma vez e um abraço para todos obrigada boa tarde tchau então gente gente a gente vai dar continuidade com a próxima palestra do nosso primeiro palestrante internacional professor doutor José Antônio Couto Teixeira que vai falar um pouquinho de um exemplo de cooperação na Europa Europa América Latina na formação avançada de recursos humanos do Valnatura então o professor Teixeira ele tem como formação ele é engenheiro químico graduado na Universidade do Porto onde também se doutorou terminou seu doutorado ele atualmente é professor catedrático do departamento de engenharia biológica da Universidade do Minho e participa na área de biotecnologia com várias pesquisas em desenvolvimento também em parcerias com instituições já de empresas tem livros e mais de 150 periódicos artigos publicados em periódicos de alto fator de impacto e agora eu faço o convite para a professora Teixeira nos juntar aqui com a nossa apresentação olá professora Teixeira boa tarde olá senhora professora senhora doutora senhora doutora Carolina que prazer tê-la aqui com a noite com a noite nesse evento vou chamar a professora na porta aqui também para participar seja muito bem-vindo muito obrigado ok na parte de baixo professor Teixeira você tem como compartilhar share screen boa tarde professor Teixeira prazer prazer em tê-lo aqui no nosso evento já agradeço o dia de mão ora deixa-me ver se eu só me consigo entender partilhar estão a ver? isso estão sim vou colocar agora pronto perfeito professor Teixeira se eu ficar à vontade se eu tenho 45 minutos e ao final a gente vai fazer as perguntas que as pessoas colocarem no chat certo? ok sim senhor então até já uma boa apresentação até já até já ok boa tarde a todos os participantes gostava de começar por agradecer a organização ter-me convidado para esta breve apresentação esta apresentação poderia ser mais científica aliás a ideia inicial quando a professora Ana Porto me convidou é que esta fosse uma apresentação de caráter mais científico que seria até relativamente fácil de fazer atendendo a um conjunto de temas em que nós temos vindo a desenvolver muitos deles em colaboração com a Universidade Rural de Pernambuco Federal Rural de Pernambuco e com o LICA muitos deles ligados a processos de separação e processos de purificação de diferentes biomoléculas mas depois de ter conversado com a professora Ana Porto achamos por bem falar um pouquinho de como um projeto essencialmente um projeto de recursos humanos ou de mobilidade de recursos humanos contribuiu para que hoje passados 15 anos desde o início desse projeto tivéssemos chegado a uma rede enorme e o termo eu gosto de usar vou usar o termo enorme de propósito uma rede enorme de colaboração nesta área da biotecnologia dos processos biotecnológicos efetivamente aliás foi muito interessante ter feito uma breve um breve levantamento do que aconteceu e das redes que se estruturaram e das recuperações que se estruturaram a partir do momento em que avançamos com este projeto fazer uma uma simples comparação e muito simples efetivamente entre as colaborações que existiam na altura e as colaborações que existem hoje e eu gostava por salientar também outro dado relevante que efetivamente e como vamos ver a grande maioria dos participantes nesta rede de Valnatura não se conheciam conheciam eu estava como coordenador conhecia duas ou três pessoas principalmente do Brasil com quem já tinha alguma colaboração e a partir daí começamos a estruturar esta rede esta rede que hoje é uma coisa totalmente diferente digamos assim nós não lhe chamamos de Valnatura é uma rede de colaboração que existe e que o Valnatura potenciou efetivamente nós hoje temos trabalho desenvolvido projetos conjuntos projetos conjuntos orientações conjuntas ou workshops conjuntos ou organizações de seminários em conjunto em que nós somos convidados mutuamente em que nos convidamos mutuamente como é o caso deste e congressos de maior dimensão com o envolvimento de todos os parceiros desta rede e daqueles que entretanto se associaram não é e efetivamente temos coisas hoje que não teriam acontecido na minha modesta opinião sem que tivesse acontecido esta rede de Valnatura que como eu digo é uma rede de formação de recursos humanos e portanto eu vou fazer uma primeira parte de relembrar um bocadinho a rede aliás aliás eu até no título acrescentei um pequeno pormenor que chamei ao título Valnatura um caso de sucesso da cooperação América Latina na formação avançada de recursos humanos e esta firmação de caso de sucesso é porque eu acho que com um financiamento que essencialmente se centrou no financiamento da mobilidade de recursos humanos permitiu a partir desta formação a partir das interações que se criaram chegar a uma dimensão que é aquela que nós temos hoje e devo dizer que isto foi profundamente vantajoso para todos os parceiros que estiveram envolvidos neste projeto quer a nível das instituições efetivamente que aumentaram digamos assim a sua visibilidade e a sua atividade científica quer para os próprios estudantes que participaram digamos assim nestas ações de formação é curioso também reparar noutra coisa que e eu estava a refletir no conteúdo da rede e a refletir um pouco no trabalho que foi feito e cheguei à simples conclusão que aliás o nome da rede Valnatura quer dizer valorização de recursos naturais e eu chamo a atenção que este é um projeto de 2005 ok e hoje em dia a valorização dos recursos naturais nas suas diferentes vertentes é um tema que está na ordem do dia e pareceu-me também interessante salientar isto efetivamente o tema em 2005 a utilização dos recursos naturais valorização dos recursos naturais também exploração da biodiversidade etc são temas que efetivamente na altura estavam a emergir e o que se confirma hoje em dia quer dizer são temas relevantes e portanto esta rede também contribuiu já para ser um primeiro passo para dar resposta a muitos dos desafios que hoje são desafios do dia a dia em termos sociais e em termos económicos portanto relembro e portanto o que eu ia dizer eu vou fazer uma breve apresentação do que foi esta rede e de algum modo tentar demonstrar aquilo que eu acabei de dizer que esta rede permitiu o crescimento científico o incremento fortíssimo da colaboração científica entre os vários parceiros e o alargar da sua colaboração a outras entidades via parceiros digamos assim com os quais não tinham qualquer tipo de contato e portanto relembro mais uma vez que esta rede envolvia as instituições que estão aqui indicadas como podem ver três instituições da Europa duas aqui do norte da Península Ibérica a Universidade do Minho portanto que é de onde eu venho e a Universidade de Vigo e uma universidade na Irlanda que é o University College de Cork ok estas eram as redes europeias as entidades europeias porque o programa obrigava um mínimo de três entidades europeias e um mínimo também de três entidades da América Latina e do Brasil envolvia portanto duas universidades a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal de Pernambuco entidades com as quais eu tinha alguma colaboração quer com o professor Renato Moreira na altura da Universidade Federal do Ceará quer com a professora Graça Cunha quer com a professora Ana Porto Ana Porto formalmente não pertence à Universidade Federal de Pernambuco mas foi também um parceiro importante aqui e portanto tinha duas entidades entidades brasileiras e tinha três entidades de outros países portanto tinha uma Universidade de Argentina Universidade Nacional do Rosário uma Universidade do México Universidade Autónoma de Coahuila e também o na altura Instituto Superior Politécnico José de Chevarria em Cuba que hoje chama-se Universidade José de Chevarria em Cuba Ok? Portanto foram estas três entidades que constituíram o núcleo aliás que foram as três entidades que participaram nesta rede eu devo dizer que e para quem nunca fez com consórcios etc o primeiro desafio foi efetivamente encontrar entidades que pudessem digamos assim integrar este consórcio e também encontrar entidades que nos garantissem de algum modo que o consórcio ia ter sucesso porque um dos objetivos que depois se veio confirmar felizmente foi que foi ter ter um consórcio que funcionasse ok? E portanto nós tínhamos que à partida ter alguma confiança nestas entidades e portanto foi isso que me levou a começar este projeto e convidar entidades que embora não conhecessem algumas delas tinham só algumas referências nos davam algumas garantias e portanto isso para mim é um parâmetro logo fundamental no estabelecimento destes consórcios é perceber que ou garantir perceber que temos entidades de qualidade e com as quais podemos trabalhar aliás eu já agora gostava de referir outro aspecto muito interessante que às vezes nós tendemos a esquecer e que eu já tenho referido em conversa com colegas brasileiros e não só mas que nós temos e tenho algumas vezes e isto é um comentário pessoal mas que acho que faz algum sentido nós temos muitas vezes e eu às vezes aqui na Europa fico com a perceção que nós devíamos investir na América Latina por um motivo muito, muito simples embora os portugueses e os brasileiros em particular sejam diferentes digamos assim nós temos uma facilidade de colaboração de comunicação que é quase natural que é espontânea porque pensamos um bocadinho da mesma maneira eu pensei que o clima é um fator diferenciador pode levar a que as pessoas atuem um bocadinho diferente mas nós espontaneamente colaboramos e portanto eu acho que este potencial de colaboração de estabelecimento de sinergias fortes entre países e entre instituições e entre pessoas devia ser mais potenciado ok e eu acho que este projeto mais uma vez também salientou isso ok dito isto portanto tivemos que construir o projeto tivemos que definir objetivos para o projeto não é e todos tivemos que estar confortáveis com estes objetivos ok e portanto os objetivos integravam-se digamos assim num conceito global que era como eu disse valorização de recursos naturais e portanto já na altura nós dizíamos e eu peço desculpa por isso estar em inglês mas a candidatura teve que ser feita em inglês na altura que havia um interesse crescente no uso de biomoléculas de produtos de origem natural para a sua incorporação em alimentos novos e funcionais para o seu uso em produtos terapêuticos e diagnósticos e para novas aplicações industriais e portanto isto efetivamente é um problema que hoje é um problema que está na ordem do dia e para que este objetivo fosse atingido era preciso fazer uma coisa muito simples que continua a ser verdade que é integrar ciências da vida química e conhecimentos de engenharia portanto esta integração de ciências da vida com ciências de engenharia era fundamental para que isto acontecesse e isto também foi um argumento que nos levou digamos assim a ter o projeto aprovado e também a ter estas instituições envolvidas e portanto em cima disto tínhamos o grande desafio do projeto que era um projeto de que tinha que ser de mobilidade que era formar pessoas e dentro desse contexto fomos também para esta frase digamos assim que na altura dizia e hoje continua a ser verdade pena que o Covid não permita que isto seja tão aconteça com a frequência que nós pretendíamos este ano avançamos para um projeto em que pretendíamos forçar alergar digamos assim a mobilidade dos estudantes e também ter outras competências como internacionalização da cultura para que efetivamente ocorresse uma globalização da academia e da comunidade científica portanto isto são objetivos que eram atuais na altura e hoje são muito mais atuais e portanto o grandes os principais isto aqui era a orientação estratégica digamos assim do projeto e os principais objetivos foram então definidos como mobilidade de estudantes para fazer trabalho de investigação centrado naqueles grandes temáticas que são purificação biotransformação e aplicação de biomoléculas de origem natural formação de estudantes de alto nível digamos assim a nível de pós-graduação nestas áreas fertilização cruzada de metodologias de ensino e de desenvolvimento não é e também digamos assim troca de experiências culturais e portanto reforço digamos assim do intercâmbio cultural que me parece que é uma área que é muito relevante e continuo a dizer que apesar de tudo que tem acontecido eu acho que Portugal conhece muito pouco o Brasil e acho que o Brasil também embora nos últimos anos tenha conhecido conheçado a conhecer muito mais Portugal também ainda há muito para conhecer cá deste lado ok mas obviamente que a dimensão significa que Portugal ainda tem muito que fazer para conhecer a dimensão do Brasil e quando digo do Brasil digo toda a comunidade da América Latina ok deixem-me ver se isto anda para a frente e portanto obviamente que as instituições que nós envolvemos tinham que obedecer alguns princípios digamos assim orientadores que deviam ter nas suas atividades de investigação e formação digamos assim um interesse na purificação biotransformação e uso de biomoléculas deviam ter competências ou pessoas com competência nestas áreas não é e deviam também estar a desenvolver programas doutorais e programas de mestrado que nos quais pudessem ser inseridos os estudantes que estavam a fazer essa mobilidade e portanto queriam ser beneficiados por esta mobilidade e portanto alguns princípios também orientadores que eu acho que são muito interessantes porque se o projeto for bem preparado bem estruturado é possível ter resultados de elevada qualidade em períodos não muito extensos aliás este princípio de garantir que os alunos de doutoramento e os investigadores de pós-doc fiquem pelo menos um ano é um princípio que tem vindo a ser aplicado em muitas colaborações que nós temos tido com o Brasil e também com o México e portanto um ano bem estruturado permite fazer um trabalho de excelente qualidade e ter um impacto significativo digamos assim no percurso académico dessa pessoa portanto nós fizemos então aplicamos alguns critérios relativamente simples portanto a nível de mestrado a mobilidade deveria ser limitada a seis meses a nível de doutoramento e pós-doutoramento a mobilidade seria um ano tipicamente um terço um quarto do tempo global do doutoramento se necessário tinham que ter alguma parte curricular e nós fizemos cada um de nós teve que desenvolver um programa de seleção teve que implementar um critério de seleção para garantir a mobilidade dos estudantes ok e obviamente o trabalho que as pessoas vinham a fazer era essencialmente trabalho de laboratório portanto trabalho prático trabalho com características aplicadas e este era efetivamente o enquadramento global do projeto portanto num tema relevante para garantir formação de estudantes nesse tema relevante ok e portanto permitir que esses estudantes no fim de todo este processo obtivessem o grau de mestre ou o grau de doutor com uma com um período com uma mobilidade de pelo menos um ano numa instituição estrangeira e portanto efetivamente o que nós tivemos que fazer a seguir foi detalhar quais os tópicos de trabalho de cada entidade cada estudante ia desenvolver digamos assim e integrar isso com as competências que existiam na entidade que os iria receber eu devo dizer que este foi e dito isto assim parece fácil esta distância eu devo dizer que correu tudo muito bem mas foi um dos grandes desafios digamos assim devido à própria abrangência da temática que nós tínhamos proposto foi um dos grandes desafios encontrar temáticas que encaixassem nos interesses de ambos os lados digamos assim do oceano depois saliento aqui esta questão do reconhecimento do grau académico que é uma questão que eu vou falar mais à frente e portanto estão aqui indicados mais alguns objetivos específicos aumentar a mobilidade promover a mobilidade tentativamente reconhecer graus académicos e obviamente o grande objetivo estimular a cooperação científica e contribuir para o desenvolvimento das atividades de investigação na utilização de biomoléculas de origem natural ok estes seriam os objetivos específicos do projeto como é que nós fizemos isto havia algumas regras que nos eram impostas pelo programa e nós definimos que tínhamos cinco mobilidades da Europa para a América Latina e teríamos doze mobilidades da América Latina para a Europa ok e portanto estão aqui indicados digamos assim os nomes eu diria que dos felizes contemplados com esse programa de mobilidade vamos ver mais à frente o que é que é feito deles ou de quase todos não é e portanto todos estes alunos reparem ficaram períodos entre seis e doze meses numa instituição da América Latina portanto e reparem conseguimos e também foi outro desafio porque era um desafio que o programa nos colocava colocar digamos assim um aluno de Europa em cada uma das instituições da América Latina portanto um aluno que foi Miguel Serqueira foi para a Universidade de Ceará Miguel Solaroli Pernambuco um aluno para a Argentina outro para o México e outro para a Cuba ok e portanto foram estes foram estas as mobilidades que aconteceram de Europa para a América Latina e reparem que são essencialmente mobilidades a nível de doutoramento as mobilidades da América Latina para a Europa são as que estão aqui indicadas não sei se alguém dos que está a ouvir está incluído aqui nesta lista mas efetivamente nós distribuímos estes investigadores naturalmente pelas três entidades de Europa Universidade do Minho University College de Córc e Universidade do Vigo ok e portanto como veem aqui há um grupo significativo de alunos do Brasil que fez a mobilidade digamos assim na Europa e do México ok portanto isto foi uma distribuição mais ou menos uniforme digamos assim de investigadores da América Latina para a Europa ok e portanto estas pessoas tirando uma outra exceção efetivamente não uma exceção não todas elas concluíram os seus graus académicos concluíram o seu doutoramento e reparem que a mobilidade da América Latina para a Europa foi toda ela com exceção da Priscila na altura a nível de doutoramento efetivamente todos estes alunos investigadores concluíram o doutoramento e seguiram carreiras académicas como vamos ver para a frente e o mesmo aconteceu com os alunos que se deslocaram da Europa para a América Latina também todos concluíram o seu doutoramento ou no caso da Ana e Holanda concluíram o seu mestrado portanto ponto número um conseguimos efetivamente atingir no pleno os objetivos que nos tinham que tínhamos proposto em termos de conclusão do projeto de doutoramento e dos projetos de mestrado e portanto efetivamente conseguimos este número total de mobilidades de 17 o que efetivamente foi eu acho que foi um sucesso em termos de objetivos do projeto muitas vezes como eu disse no princípio a questão que se coloca é como é que nós vamos de algum modo garantir que isto aconteça e que haja pessoas disponíveis para que isto aconteça podem ver também aqui uma listagem e eu não vou detalhar nos temas que foram desenvolvidos mas as cores digamos assim que aqui estão representadas sugerem de algum modo a principal área temática digamos assim de cada um dos projetos de cada um dos temas que foi desenvolvido e portanto temos questões de mas todos eles como podem ver são centrados na utilização de recursos naturais neste caso galactomananos depois enzimas purificação de enzimas portanto mais aqui purificação de enzimas aliás já vem aqui o nome da professora Ana Porto por exemplo que orientou aqui a orientadora da Priscila quando esteve no Recife portanto e temos processos de extração mas tudo todos os temas felizmente foram centrados digamos assim na utilização de moléculas de origem natural ou na purificação de moléculas de origem natural para diferentes para diferentes aplicações ok e portanto podem ver aqui aliás é interessante verificar e eu às vezes reflito um bocadinho sobre isto que muitos dos temas que na altura foram aqui apresentados continuam a ser temas atuais e continua a haver muitos investigadores a trabalhar nestes temas o que também de algum modo me satisfaz em termos da capacidade que tivemos de fazer projetos de desenvolvimento e projetos de investigação inovadores portanto isto só para terem uma aqui a fotografia dos alunos que fizeram esse programa de mobilidade há aqui dois que não têm fotografia porque efetivamente não sei porquê mas inibiram-se de colocar a fotografia deles num livro que nós editamos no fim do projeto tipo livro de congresso uma edição que fizemos com os principais resultados obtidos ok e portanto estão aqui indicadas as pessoas os temas das pessoas e já agora gostava também de referir outro evento que aconteceu ainda durante o Valnatura que aconteceu no Recife efetivamente que foi este workshop internacional de biotecnologia centrado no Valnatura isto aconteceu como podem ver de 5 a 7 de maio de 2008 aconteceu aí no campus da Universidade Federal de Pernambuco e na altura quem foi o chair do congresso foi a professora Graça Cunha e podem ver aqui a sala do simpósio e algumas das pessoas que estiveram presentes digamos assim na altura estava aqui o Ministro Brasileiro do Ensino Superior sou eu e o reitor da Universidade Federal de Pernambuco na altura e portanto o Sr. José Luís que minha filha aqui também portanto foi um congresso que foi de algum modo patrocinado localmente pelas entidades relevantes que foi reconhecido como importante como um projeto de relevância para a mobilidade e para o desenvolvimento digamos assim na própria Universidade e foi um workshop que se não me engano teve 600 ou 700 participantes na altura podem dizer que no Brasil não é muito mas efetivamente foi um congresso que conseguiu atrair muitos alunos e muitos investigadores portanto isto foi um dos acontecimentos relevantes que tivemos ok e globalmente eu posso dizer à laia de conclusão que efetivamente conseguimos ter uma mobilidade efetiva digamos assim conseguimos contribuir de uma maneira muito positiva isso ainda se nota hoje porque eu contacto com alguns dos investigadores da altura conseguimos contribuir muito positivamente para o desenvolvimento científico cultural e pessoal de 17 estudantes conseguimos contribuir para o conhecimento mútuo também não é e efetivamente o que aconteceu foi que aumentamos fortemente como vamos ver para a frente a cooperação institucional entre a Europa e a América Latina e não só ok a cooperação foi além do programa mas foi além da Europa e da América Latina ok e também ficou uma marca que é importante e que se tem vindo a concretizar ao longo destes 12 anos digamos assim uma forte vontade de cooperar não é e também de fazer outras ações e eu agora iria só referir algumas das ações que têm vindo a acontecer alguns dos resultados digamos assim que podemos potenciar a partir digamos assim e concretizar digamos assim a partir do Valnatura mas antes disso há aqui uma coisa que está de algum modo como nós costumamos dizer aqui em Portugal que nos está atravessada na garganta não conseguimos efetivamente ter tão implementado como gostaríamos o reconhecimento de graus académicos ok há aqui alguns desafios que ainda têm que ser resolvidos eu julgo que é uma questão mais mais política institucional do que propriamente nós como professores universitários digamos assim as implementarmos tem que haver claramente uma maior contribuição institucional para que isto aconteça e obviamente portanto isto eu diria que foi um dos aspectos que não foi totalmente cumprido e tivemos também que lidar com outras questões relevantes que é uma coisa que que efetivamente acontece a questão da formação em inglês e eu chamo a atenção que conversar fluentemente falar fluentemente em inglês é muito importante ok eu pensei que entre Portugal e Brasil e mesmo com outros países da América Latina temos bastante facilidade em conversar mas para o bem e para o mal como eu costumo dizer o mundo científico move-se no inglês podemos discutir se devemos implementar o papel de português no meio de tudo isto obviamente que sim mas efetivamente sejamos pragmáticos o mundo científico move-se em inglês não é e depois havia aqui outras questões que continuam a ser um problema hoje em dia que são as questões burocráticas ok mas isto foram questões que nós efetivamente conseguimos ultrapassar conseguimos ultrapassar e mais uma vez como eu saliento conseguimos fazer uma coisa muito importante que foi aumentar digamos assim a visibilidade e a cooperação entre os investigadores do Valnatura e os investigadores séniors e os investigadores novos digamos assim em que se foram formados no Valnatura implementar a contribuição e alargar digamos assim e criar uma rede muito mais abrangente digamos assim de cooperação aliás aqui podem ver aqui algumas fotografias do que dos momentos digamos assim de divertimento digamos assim de cooperação e de amizade de bom ambiente que ocorreram entre os vários investigadores eu aqui há dias ontem ou a ver estas fotografias para lembrar que já se passaram 12 anos e há aqui gente que já evoluiu muito em termos do seu aspecto digamos assim do seu aspecto visual então aqui algumas pessoas que passaram por aí por exemplo aqui o Walter que não era do Valnatura mas do Alban que também veio para a América Latina o Miguel que esteve aí no Universidade Federal de Pernambuco durante um ano no Ceará durante um ano e várias outras pessoas que estiveram que estiveram no Valnatura ok que fizeram parte da sua formação do Valnatura por exemplo este aqui é o grupo de Corte isto aqui é um grupo da Universidade do Minho este é um grupo isto foi em Santiago portanto aqui várias e várias não sei se o Lorenzo Pastrana está a assistir isto mas deve-se lembrar um bocado desta cara que ele tinha na altura portanto era um grupo muito bem disposto aliás que se verificou nos vários encontros que tivemos porque nós tínhamos sempre que fazer encontros anuais digamos assim para avaliar os resultados e felizmente que não foi neste momento da Covid ok portanto o que é que aconteceu entre 2008 que me permite depois de 2008 que permite dizer efetivamente que o Valnatura foi um sucesso efetivamente como eu digo aqui o Valnatura foi o princípio uma colaboração científica e académica muito relevante porque reforçou fortemente a mobilidade dos estudantes e do staff também permitiu um incremento dos projetos de cooperação permitiu organizar projetos conjuntos e permitiu também organizar conferências e workshops conjuntos em que obviamente não eram só os investigadores do Valnatura mas a partir deste núcleo digamos assim conseguimos alargar as colaborações e criar estruturas digamos assim que nos permitiram desenvolver ações principalmente conferências conjuntas em que os investigadores do Valnatura principalmente os que na altura eram do staff e alguns novos que se foram formando tiveram um papel relevante e por exemplo podemos ver aqui o que se passa digamos assim qual a posição atual de alguns investigadores o Miguel Cerqueira e por exemplo o Pablo Focino o João Rano e o Pablo Focinos fazem parte do INL digamos assim são investigadores do corpo de investigadores do INL o INL é o International Nanotechnology Laboratory que está aqui em Braga Portugal perdemos infelizmente o rastro do Miquel Socolar e do Luiz Zove e da Ana e Holanda mas se olharmos para efetivamente os investigadores da América Latina que vieram para a Europa e que voltaram para a América Latina e que concluíram a sua formação na América Latina reparem que todos com exceção aqui da Andrea e do Eduardo que estava a desenvolver uma carreira que eu saiba de sucesso na Suíça mas que pelos vistos desistiu e foi e dedicou-se desistiu a partir de 2014 e dedicou-se a outras atividades mas se repararem todos estão a desenvolver eu diria com sucesso pelo menos pelo que está aqui indicado uma carreira em universidades nos seus países de origem portanto os do Brasil estão em universidades brasileiras a Alícia que foi a única investigadora que fez mobilidade de Cuba é professora titular na Universidade da Havana aliás a Alícia achei muito interessante que eu perguntei-lhe o que é que ela pensava de Valnatura e ela foi muito interessante porque me disse que há um antes e um depois de Valnatura e eu fico muito satisfeito ao ouvir isso aliás todos nós de Valnatura devemos ficar satisfeitos com isto e como veem a Priscila também está a trabalhar na Universidade de Pernambuco a Gisela e a Georgina continuaram na Universidade de Rosário o Dari também o Mário é professor na Universidade de Mexicana e não sei quem é que está aqui o Guilherme também está na Universidade de Mexicana efetivamente eu acho achamos que o Valnatura contribuiu efetivamente para o crescimento profissional destes investigadores todos e contribuiu para a sua produção científica e académica e para a sua produção profissional digamos assim podem perguntar ok muito bem isto até seria de algum modo previsível porque eles já estavam a desenvolver esse trabalho mas efetivamente eu acho que o Valnatura lhe deu mais alguma coisa globalmente o Valnatura foi o princípio de uma como eu disse de uma colaboração académica e científica evidente e por exemplo eu fiz um levantamento por alto para investigadores que digamos assim fizeram estadias superiores a seis meses entre os parceiros do Valnatura por exemplo eu lembro que para parceiros que não se conheciam muitos deles efetivamente por exemplo os colegas do Brasil e do México não se conheciam os colegas do México e do Portugal não se conheciam do Brasil e Portugal alguns já se conheciam mas por exemplo nós conseguimos garantir a mobilidade e a colaboração efetiva para a obtenção de graus académicos de cerca de 5,4,9 portanto 23 alunos de alteramento após a conclusão do Valnatura e houve muitos mais que fizeram períodos mais curtos de mobilidade ok portanto efetivamente criou-se aqui uma rede de mobilidade entre investigadores e para a formação de investigadores a nível de doutoramento e também de mestrado aliás como eu digo aqui não considerei mobilidades inferiores a 6 meses e tem havido muitas mobilidades inferiores a 6 meses ok por exemplo eu e o meu colega António Vicente tivemos uma bolsa de professor visitante para estar para o Brasil para o Recife para a Universidade Federal Rural de Pernambuco eu para a Universidade Federal e o António Vicente para a Universidade Federal de Pernambuco sou eu minha 3 anos por exemplo o Lorenzo Pastrana que surgiu no mapa digamos assim neste programa e também várias pessoas da Universidade do Recife fizeram programas de mobilidade alargados digamos assim e superiores a um ano efetivamente alguns deles na Universidade do Minho e também mais uma vez saliento que mobilidades de curta duração não foram consideradas ok isto aconteceu continua a acontecer este ano não aconteceu tanto mas por exemplo eu sei que a professora Ana Porto tem previsto uma bolsa de mobilidade para se deslocar para uma estadia de cerca de um ano aqui em Vigo entre Vigo e o Minho por exemplo e entretanto fizemos outra coisa que eu gostava de referir também como relevante foi que começamos a desenvolver outros projetos também de mobilidade que permitiram digamos assim envolver os colegas de Valnatura e alargar digamos assim a rede a outros parceiros e portanto há aqui dois projetos que eu gostava de referir que efetivamente são projetos de mobilidade também que este é o Bivalvi que também está centrado na valorização da biodiversidade neste caso mais centrada para a parte alimentar quer dizer que é um programa que também garantiu a mobilidade de vários investigadores aliás eu chamo a atenção que e eu sou muito defensor da mobilidade de investigadores em formação quer a nível de doutoramento quer a nível de pós-doutoramento porque desde que hajam as condições adequadas nas instituições que os vão receber digamos assim e que eles sejam competentes obviamente eu julgo que potenciamos muito o desenvolvimento científico e tecnológico porque eu costumo dizer que não somos nós investigadores sénias quem vai para o laboratório nós temos que criar condições mas quem vai para o laboratório quem vai fazer as coisas são os jovens investigadores e eles é que vão criar um espírito forte com outros colegas e que vão potenciar relações no futuro isto parece-me uma mensagem particularmente importante às vezes não precisamos de muito dinheiro precisamos é de desde que hajam garantidas as condições das instituições que vão receber os investigadores precisamos é de investigadores qualificados e precisamos de financiar essas pessoas isto não quer dizer que não não tínhamos eu saliento desde que tínhamos as condições de trabalho adequadas outro projeto que fizemos também foi este professor Deixeira licença o senhor está projetando alguma coisa porque saiu fechou aqui a apresentação então eu vou retomar posso ter carregado em qualquer coisa errada ok pode e se o senhor puder ajustar só a câmera para ficar mais alinhado ao seu rosto também ok aqui exercício acho melhor está melhor sim agora saiu a apresentação aqui está certo ok eu vou voltar à apresentação está bom aí eu coloco aqui partilhar agora já vem outra vez pronto agora sim o senhor tudo sei ok portanto outro projeto que aconteceu e que lá está envolver investigadores do Valnatura e outros foi este FODEAC também se centra na utilização de recursos naturais mas neste caso também centrados orientados para alimentação mas alimentação para grupos de risco para diabetes para o conhecimento etc portanto conhecimento da pessoa não é conhecimento científico portanto para a capacidade de percepção das pessoas mas mais uma vez é uma coisa que eu acho interessante é um programa de mobilidade ok infelizmente neste não aconteceram não foi possível englobar a participação do colega da América Latina porque o programa não permitia mas há aqui um potencial de colaboração também entre investigadores do Valnatura digamos assim e saliento também esta questão relevante mais uma vez a mobilidade as pessoas é que fazem as coisas quer dizer desde que hajam condições as pessoas fazem as coisas e potenciam muito digamos assim as colaborações outro acontecimento que eu acho que também decorreu do Valnatura e do contacto que nós na Europa tivemos com a América Latina foram dois congressos que aconteceram um em 2016 em Salamanca o chamado Bio Iberoamérica que jogo que alguns dos que nos estão a ouvir estiveram presentes e também o congresso que aconteceu passado dois anos em 2018 em Brasília o congresso ibero-americano de biotecnologia foram duas organizações que só foram possíveis porque foram alargados os laços de cooperação entre parceiros da América Latina e da Europa neste caso particular a Europa Portugal Espanha e América Latina mas que efetivamente a partir do papel que nós tínhamos nas nossas sociedades de biotecnologia foi possível fazer e organizar estes congressos porque eu sei que o Bio Iberoamérica em Salamanca teve 600 participantes e o Bio Iberoamérica em Brasil e é também um número dessa ordem portanto foram dois congressos que correram bastante bem e que mais uma vez exponenciaram a colaboração entre a Europa e neste caso Portugal Espanha e América Latina mais ainda e para terminar porque basicamente estou a terminar o meu tempo efetivamente também este é um parâmetro que nós usamos muitas vezes para medir digamos assim a colaboração científica foram publicados desde essa altura mais de 100 papers e estou a falar em papers em artigos com revisão pelos pares portanto trabalhos publicados com revisão pelos pares por membros das instituições que participaram digamos assim no Val Natura ok portanto efetivamente o Val Natura permitiu que se potenciasse imenso a colaboração entre parceiros e isso é evidente pelos congressos pelos workshops mas também e isso é particularmente relevante pela continuada orientação de formação pós-graduada mas também pelo número de publicações científicas que foram publicadas efetivamente é uma coisa que hoje em dia está a acontecer nós continuamos a colaborar fortemente entre parceiros do Val Natura e é uma coisa que eu tenho a certeza que vai acontecer e já agora ainda aqui há dias a professora Ana Porto me referia que por exemplo a colaboração neste momento já se estende aos Estados Unidos e estende-se a outros países europeus comunicação e cooperação que não era possível porque muitos desses conhecimentos resultaram de organizações de atividades que o Val Natura organizou ok e dito isto salientando mais uma vez que o Val Natura efetivamente um projeto relativamente simples mas centrado numa temática relevante na altura ainda hoje relevante permitiu e nessa medida foi um sucesso a formação avançada de recursos humanos permitiu potenciar digamos assim a colaboração entre parceiros e também digamos assim saliento que as pessoas são a base muitas vezes do conhecimento científico e da colaboração saliento também já agora que temos alguns desafios que eu gostava de partilhar convosco e que efetivamente podem ainda aumentar mais toda esta rede a colaboração entre esta rede reforçar a colaboração em académica e científica colaborar cada vez mais em estratégias win-win em que ganham todas as partes digamos assim nós temos que pensar se efetivamente a colaboração é mútua não é? eu referi isto no princípio mas acho que devemos também reforçar esta nota devemos ter uma maior colaboração institucional por exemplo na questão do reconhecimento dos graus e deixarmos ser tão complicados burocraticamente digamos assim continuarmos a promover a mobilidade e uma possibilidade que era uma altura uma coisa que nós discutíamos na altura mas que efetivamente não evoluiu mas continua em aberto e podemos continuar a discutir isto é ter um programa de mobilidade erasmo do equivalente os maricuris já de algum modo são aqueles programas que eu referi anteriormente já são de algum modo isso mas temos que intensificar digamos assim a mobilidade e reforçar também a participação isto tem que partir muito do nosso lado mas também tem que partir de parceiros da América Latina a participação em particular de parceiros da América Latina em projetos do H2020 e do novo programa de cooperação a nível europeu que vai acontecer ok e para terminar gostava de vos convidar a virem daqui a um ano visitar Braga para a terceira edição do Bio Ibero América ok e muito obrigado por terem prestado por terem prestado esta me terem ouvido durante estes 45, 50 minutos e muito obrigado também pelo convite mais uma vez muito obrigada professora Teixeira pela excelente palestra adorei o convite para o ano que vem faria muito gosto em estar presente mais uma vez na sua cidade de trabalho agradeço muito por ter feito parte um pouquinho dessa universidade tão maravilhosa que é a Universidade do Minho e pela parceria que o senhor tem há bastante tempo com o grupo da professora Ana Porto tem duas perguntinhas aqui que colocaram no chat e eu vou projetar para que o senhor possa ler a primeira aqui é Fabiana que também foi sua aluna e agradece a palavra e estou dizendo que foi uma honra fazer parte da equipe ter aprendido na Universidade do Minho parabéns pelo sucesso e resultados também de projetos colaborativos e aí a gente já passa para a pergunta realmente da Amanda também que é do nosso grupo ainda continua colaborando agradecendo também pela palestra e perguntando qual o segredo para uma colaboração internacional de sucesso o segredo eu costumo o segredo é confiança amizade e vontade de fazer não é? se nós tivermos sobre isto eu acho que as coisas acontecem verdade concordo eu acho que vale a pena complicar muito se nós confiarmos na pessoa se tivermos uma boa colaboração se desenvolvermos um espírito de amizade digamos assim que é o que eu acho que tenho por exemplo com a Ana Porto e tenho convosco também eu acho que as coisas naturalmente acontecem também concordo eu acho que falta muito essa continuidade o senhor iniciou um trabalho 12 anos atrás em cima desse projeto Valnatura que renderam frutos até hoje e eu acho que que isso abra realmente mais portas e continue com mais projetos de sucesso como o senhor provou com os dados com tudo realmente é um projeto de sucesso tem mais uma pergunta aqui do Leandro que essa é importante quais as possibilidades atuais de órgãos de fomento da Europa para futuros projetos entre Portugal e Brasil eu gostava de dizer que gostava que houvesse mais a gente também a gente também e portanto e quando falo da Europa mesmo entre Portugal e Brasil acho que muito sinceramente acho que nos últimos anos houve um decréscimo da possibilidade de mobilidade pelas questões que vocês tiveram financeiras mas também por algumas das questões financeiras que nós em Portugal tivemos portanto acho que temos que arranjar a maneira de reativar isto tudo e portanto temos que fazer aqui alguma pressão para que isto aconteça agora quando eu falo na Europa falo na Europa no seu todo portanto no H2020 que está a acabar portanto que é o grande programa europeu digamos assim que está a acabar há a possibilidade de integrar parceiros brasileiros e da América Latina nos projetos europeus ok e portanto há essa possibilidade cada chamada específica mas acho que há essa possibilidade agora eu estive a ler aqui há dias alguma informação sobre o novo programa efetivamente há uma vontade da Europa se abrir cada vez mais ao mundo quer dizer temos que ver o que vai acontecer relativamente à América Latina eu julgo que as orientações não vão ser muito diferentes como eu digo eu pessoalmente gostava mais que nos abríssemos mais à América Latina mas a Europa está muito virada para o outro lado do mundo para a Índia para a China etc quer dizer e por isso é que eu há bocadinho referi que a nossa proximidade cultural com a América Latina devia ser aproveitada e portanto o que nós temos que ver efetivamente é olhar para as chamadas digamos assim e por isso é que eu convido também de algum modo e a professora Ana Porto pode fazer isso ou a dinamizar redes dentro do Brasil etc para estarem informadas para começarmos a fazer parcerias e incentivar parcerias para tentar atempadamente possíveis candidaturas a projetos que possam envolver parceiros da América Latina portanto eu acho que temos eu posso depois informar e distribuir a informação sobre os projetos que vão surgir na Europa para digamos assim para o estabelecimento de parcerias porque são muito específicos embora a questão na Europa hoje em dia fala-se muito no Green Deal não é que é o grande projeto europeu não é? e efetivamente é um tema que tem muito a ver com o Brasil também não é aproveitamento de recursos naturais sustentabilidade tudo isso portanto eu acho que não será fácil se identificarmos as chamadas construir projetos conjuntos não será difícil desculpem sim sim com certeza professor a professora Graça Cunha aqui também que a luta é uma luta antiga aqui obrigada pela presença professora Graça seja bem-vinda também ao nosso evento esse é um tema que eu já eu e a Graça a professora Graça Cunha já conversamos várias vezes a professora Ana de Porto também com outros colegas do Brasil e já conversamos várias vezes aliás por exemplo a ideia de organizar este congresso via a Iberoamérica é também para ajudar a reforçar o peso digamos assim Portugal, Espanha e América Latina na comunidade científica e relevar digamos assim estas questões não é? Isso aproximar não é professor? Exatamente Repara nós já nos conhecemos o que é preciso é daremos os instrumentos para nós potenciarmos aquilo que fazemos e que sabemos fazer Isso isso com certeza professor acho que a palestra que o senhor trouxe aqui foi super esclarecedora mostra potencialidades projeto de sucesso que podem fazer com que a gente realmente busque essas parcerias e vá trabalhar em conjunto que o trabalho colaborativo ele é muito mais grandioso do que o competitivo eu acho que isso já ficou claro mas a competição terá sempre que existir não é? Sim, sim mas digamos nós temos é que e por isso é que eu digo nós devemos eventualmente até alinhar ideias estratégicas entre alguns grupos para estarmos preparados para responder aos desafios que nos possam ser colocados em termos de chamadas de projetos por exemplo claro estabelecer essas parcerias e fortalecer também nossa pesquisa exatamente muito obrigada então professor Teixeira foi um prazer dividir um pouquinho desse evento com o senhor agradeço também o nome da professora Ana Porto e do nosso laboratório Lobtec Bio da Universidade Federal Rural e desejo uma boa noite já é noite aí para o senhor aqui já é muito noite aqui já é muito escuro ok gostei muito agradeço mais uma vez até a próxima tchau tchau então gente a gente vai dar continuidade daqui a um pouquinho certo a nossa próxima palestra será preferida pelo professor doutor Tiago Pajeu e ela iniciará às 3h15 tá certo então voltamos já até logo tchau 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 para falar um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento de novos agentes trombolíticos em tempos de COVID-19. O professor Tiago Pacheu é do curso de Biologia aplicada à saúde pelo NICA, na Universidade Federal de Pernambuco. É mestre em Ciências Biológicas e Biotecnologia na área de concentração pela mesma instituição. E é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O professor Tiago tem experiência na área de bioquímica, biofísica e microbiologia. Além de orientar diversos alunos de PIBIC, PIBIC, do CNPq, com bolsa do CNPq, também é editor convidado do periódico internacional de Vences, Enzames e Results. Vamos passar a palavra para o professor Tiago. Você vai ter 45 minutos para a sua palestra e, ao final, nós veremos aqui as dúvidas e perguntas que os participantes colocarem no chat, está certo? Certo. Boa apresentação, professor Tiago. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando com vocês. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro Sinterbi, o ano passado. E é uma honra saber como esse evento está crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, contando agora com ainda mais palestrantes. Mesmo de forma online, mas estamos aí fazendo tudo o que possível para contribuir um pouquinho com a ciência, né? Bom, eu vou só desligar um pouquinho a minha câmera agora, porque como a internet está meio instável, mas daqui a pouco, quando ela se estabilizar mais, eu volto. Certo? Então, veja. Hoje eu vou apresentar para vocês a importância do desenvolvimento de novos agentes trombolíticos em tempos de Covid-19. O tema que eu fiquei responsável, né? A palestra que eu pedi para que fosse feita, né? Adequo aí ao evento. Bem, como a gente sabe, né? O primeiro caso oficial da Covid-19 foi de um paciente que foi hospitalizado no dia 12 de dezembro, em 2019, em Wuhan, na China. Ou seja, mais ou menos já passou, né? Um ano aí. Então, embora alguns estudos retrospectivos, eles tenham apontado alguns casos clínicos já com sintoma dessa doença desde o dia 1 de dezembro. O que aconteceu? Nessa época foi analisado o fluido bronco-alvoiolá desses pacientes e viu, através dessas análises, que se tratava de um genoma, certo, presente, um genoma de um vírus que tinha uma alta similaridade com BAT-SL-CoV-C45, que é um vírus que também é encontrado em morcego. Então, a primeira hipótese que se vê sobre o surgimento dessa doença é que, possivelmente, esse vírus foi obtido através do morcego, né? E que do morcego passou para as civetas, que é esse animal que vocês podem ver aqui abaixo, que é um animal que é bastante consumido lá na Índia, na China, principalmente na cidade de Wuhan, e que é vendido nos mercados públicos de lá. Como vocês podem observar, nas imagens acima, o mercado público de lá, eles têm uma infinidade de alimentos, né? Que são vendidos de acordo com a cultura deles, né? Às vezes, para a gente do Ocidente, é um pouco, assim, meio assustador quando a gente vê essas imagens, mas é a realidade, é a cultura do que eles fazem lá. Então, o que aconteceu? A partir daí, houve essa associação, ainda não se tem certeza, mas a principal hipótese, né? O que acredita é que, realmente, esse vírus, ele era bastante parecido com o vírus que já é encontrado em morcegos, certo? E que, a partir desse hospedeiro intermediário, através do civeta, foi que o consumo desse animal acabou atuando como esse hospedeiro para o homem. Então, a partir disso, iniciou, né, esse surto, a gente vem acompanhando, infelizmente, aí há um ano, em todos os países do mundo, começou lá na China, né, através de 50 pessoas, e o que se viu foi que, dessas 50 pessoas, a maioria um frequentava exatamente esse mercado, né? A partir disso, foi se espalhando pelo mundo, como a gente sabe, e no decorrer, o que é que a gente tem até hoje? Sabemos que os principais sintomas típicos da Covid-19 são febre, tosse seca, vadiga, mas alguns sintomas menos comuns, mas que também estão sendo relatados em pacientes que apresentam Covid-19, que vai desde dores musculares, até arrepios, como também conjuntivite e tosse com sangue. Então, se viu que muito desses sintomas, né, eles têm evoluído, têm aparecido de formas diferentes entre pacientes, entre diferentes pacientes. Então, o que é que a gente tem? Além da síndrome respiratória aguda, afeta principalmente os casos mais graves, portadores da Covid-19, alguns apresentam ainda problemas neurológicos, problemas renais, e por fim, mas não menos importante, os problemas hematológicos. E seriam esses problemas hematológicos? São principalmente os problemas que estão relacionados ou atrelados à trombose, né, em pacientes principalmente que ficam em casos graves, e geralmente são esses pacientes que ficam nas UTIs, né. Então, o que é que acontece? Em alguns pacientes, esse quadro, né, do paciente, ele vai se agravando. Então, muito, alguns, eles apresentam ainda baixas taxas de oxigênio no sangue, como a gente está vendo, né, esse aparelhinho agora é o mais comum, o oxímetro, que a gente vê o nível de saturação. Alguns indivíduos, eles alegam que, embora não tenha, não apresente nenhum tipo de desconforto respiratório, ao apresentar algum tipo de sintoma, seja uma febre, seja uma tosse, chegar ao consultório médico, quando é colocado esse aparelho, o oxímetro, é visto que a saturação está abaixo do padrão. Então, por quê? Mesmo estar abaixo do padrão, mas o paciente acaba no sentido. Isso acontece porque os pulmões, eles estão funcionando normalmente, né. Só que o que acontece é que essa infecção por coronavírus, ele pode levar a uma coagulação dos vasos, certo? E essa coagulação dos vasos, geralmente os vasos mais finos, né, que vão ficar na extremidade dos alvéolos, vai fazer com que tenha essa oxigenação inadequada. Então, essa descoberta, ela só foi possível graças à identificação desses altos níveis de D-dímero dos pacientes, principalmente dos pacientes graves de COVID-19. Então, o que seria esse D-dímero? Esse D-dímero é a substância que está presente e que pode indicar essa necessidade logo de internação no paciente. Por quê? Porque é um parâmetro que é visto logo na primeira fase da COVID-19. É um exame que é feito rápido, então, o exame, ele sai rapidamente e esse D-dímero, ele vai resultar em produtos da degradação da fibrina. Então, logo, essa sua dosagem, essa avaliação laboratorial pode indicar processos que podem estar em via acontecer, seja uma trombose venosa, seja um tromboerbolismo monar, até mesmo a sepse. Então, para deixar mais claro, o que é que acontece? O novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele vai ativar o processo inflamatório e trombolítico. Então, essa infecção, ela pode ser relacionada desde o aumento, o que se chama de aumento das citocinas inflamatórias, ou seja, toda a tempestade inflamatória aqui. E L6, E L2, E L4, ou seja, as interleucinas, 6, 2 e 4, e o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Então, o que vai acontecer? As células, todos esses problemas que são ocasionados pelos COVID, pelos SARS-CoV-2, ele vai causar tanto essa infestade de citocinas, como provocar distúrbios na coagulação. Então, como a gente pode ver, vai afetar, aumentar o dedímero, aumentar o produto de degradação da fibrina, aumentar o TTP-A e o TTP, diminuir a quantidade de plaquetas. Por quê? Porque essas células mononucleares, elas vão interagir com as plaquetas que estão ativadas, certo? E com isso, vai acarretar, vai ativar e vai promover, digamos assim, ativar a cascata da coagulação, certo? E vai ativar essas células inflamatórias por meio dessa ligação da trombina e do fator tessidual, com os receptivos, com os respectivos específicos ativadores. Então, como vocês podem ver aqui, temos as células mononucleares, acabam ativando essa coagulação, provocando a formação da fibrina, o fibrinogênio e a fibrina, né? Procorrendo toda essa ativação plaquetária, levando ao surgimento de fibrina e a formação de vários coágulos. Então, a ativação dessas células inflamatórias, ela vai resultar na liberação de várias citocinas proinflamatórias, que vão levar ao comprometimento dessas vias normais da coagulação e também no processo de fibrinose. Então, aqui eu trouxe uma imagem pra vocês, que vocês possam ver a formação de um coágulo, certo? Aqui nós temos um trombo e toda essa parte branca aqui é a rede de fibrina. Ou seja, como se fosse realmente uma rede que vai segurar todos ali os componentes, né, presentes do sistema sanguíneo, vai formar esse trombo. O que é que acontece? Quando a gente tem a formação de um trombo, né, na luz do vaso, isso vai impedir a passagem do fluxo sanguíneo. Então, imagine nesses pacientes que além de ter dificuldade, tanto com a formação de trombo que está bloqueando ali o fluxo, alguns dos pacientes como a gente viu, né, visto na programação, em todas as notícias, geralmente são pacientes que já tem uma certa comorbidade, são pacientes que são obesos, então, geralmente, se esse paciente é obeso, não que esteja associado diretamente, mas o mais provável é que o seu vaso ele esteja já com algumas placas de ateroma. Então, isso vai dificultar ainda mais, porque se a luz do vaso ali já está sendo bloqueada por um coágulo, a gente tem uma placa de ateroma ali, isso vai dificultar ainda mais a passagem do fluxo sanguíneo, né, e consequentemente isso vai ocasionar diversos tipos de patologia. Quais são essas patologias que podem ser provocadas pela formação desse trombo? Pode ser desde um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, uma doença vascular periférica, uma doença cardíaca valvular, uma embolia pulmonar. Nessa foto, a gente pode ver, vocês podem observar, toda a rede de fibrina, ela está representada aqui, essa coloração meia-laranja, amarronzada, os leucócitos estão aqui representados por essa coloração verde, e as plaquetas cinzas e os eritrócitos, que são as hemácias aqui de vermelho. Pode ser que a rede de fibrina segura diversos componentes, digamos assim, da circulação sanguínea, ali naquele trombo. E o que é que tem visto? Então, alguns anticoagulantes têm sido eficazes no tratamento. Aqui eu coloquei um destaque para a Elnara Negri, que é uma médica do Hospital das Químicas, de lá de São Paulo, e do Sírio-Libanês, e ela foi a primeira neumologista do Brasil a observar que os coágulos eram responsáveis pela falta de oxigenação no organismo dos pacientes com Covid-19. Então, ela teve até destaque na Science. Por quê? Ela constatou um caso de coagulação irregular em um dos seus pacientes, em uma paciente sua, e ela observou que, além dos problemas respiratórios, a sua paciente, ela apresentava em vários dedos problemas circulatórios e começou a ficar, digamos assim, com a cloração arrocheada. Isso é causado pela falta de oxigenação nesses membros. Então, o que foi que fez? Para se evitar essas complicações que ela tinha observado, a médica negra ela indicou a ingestão do anticoagulante e a heparina em pouco tempo. A paciente, ela recobrou a respiração, ela conseguiu botar aos poucos os seus padrões normais de respiração e o dedo, ele voltou a ficar à cloração normal, uma vez que ali voltou a ter oxigenação adequada. Certo? Então, a partir disso, se deu um novo estudo, se deu um estudo lá mesmo no Sírio-Libanês, onde 27 pacientes que foram analisados, 24 haviam sido curados, né, tinham saído de casos graves que estavam acontecendo principalmente problemas trombolíticos e foram saídos desses casos graves e conseguiram se curar do Sarkovs 2. O que foi visto? Que nesses pacientes dos 27 analisados, a maioria tinham sido administrados a heparina. Então, dos 27 que foram administrados a heparina, 24 se recuperaram logo. Então, a partir daí, foi um dos primeiros, digamos assim, os primeiros pontapés dos estudos que viram a eficácia de se utilizar anticoagulantes, antembolíticos no tratamento de pessoas que estão acometidos da COVID-19, né? Outros estudos foram realizados também em outros lugares, seja pelo Hospital Universitário de Padova, na Itália, e também demonstraram uma melhoria na qualidade de vida e na qualidade do momento que aqueles pacientes estavam passando na UTI, depois que foram administrados a heparina. Então, um estudo recente da USP sugeriu que a heparina se mostrou também eficaz, um estudo que ainda está sendo realizado, mas que possivelmente a heparina, além de possuir essa função de fazer com que não tenha esse problema, possivelmente ele faz com que ocorra uma redução em torno de 70, 65% da invasão do vírus células saudáveis. Nós temos vários estudos que têm sido feitos através desses anticoagulantes. Aqui também há um destaque para esse Fonda Parinux, que também é um medicamento que tem sido injetado, que tem se mostrado um medicamento também eficaz para o tratamento da COVID-19, principalmente em pacientes que foram acometidos, que apresentam problemas com trombose. Então, dentre as principais recomendações que têm sido feitas, eu até trouxe aqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, o primeiro tratamento profilático tem sido a administração de uma pequena dose de anticoagulante. Por quê? Para prevenir a formação de trombos tanto nos membros inferiores quanto no pulmão, certo? Porque são os locais principais onde ocorre essa trombose. Como eu falei, né, no início, geralmente o SARS-CoV-2 ele prefere ali provocar, digamos assim, essa formação de trombos nos alvéolos pulmonares. Então, isso acaba dificultando no processo do tratamento a partir que o caso de COVID-19 vai aumentando, vai se tornando cada vez mais grave no paciente. Então, por isso, o tratamento profilático tem sido essa pequena dose de anticoagulante. 80% dos casos de trombose venosa que são acometidos nesses pacientes no pulmão. Realmente, por causa disso que eu havia mencionado, já que os alvéolos pulmonares estão ali, são os principais locais que acontecem essa formação desses trombos. Dentre as recomendações que são feitos, destaca-se a administração principalmente profilática, né, desses pacientes que estão internados com suspeita de COVID-19. e, claro, a gente tem que ter cuidado porque esses anticoagulantes eles não são perfeitos, né, então, um cuidado que se deve ter principalmente em administrar é para não ter o risco de hemorragia. É um grande risco de se ter hemorragia ao se utilizá-los. Então, quais são as orientações que têm ocorrido na sociedade brasileira, né, quais são as recomendações que têm sido feitas na sociedade. Então, o que tem sido feito é que muitos pacientes hospitalizados eles devem ser regulamentem, devem ser avaliados regulamentem. Pode fazer exames de plaquetometria, agulograma, fibrinogênio, dedímero, dople venoso, isso a cada quatro, cinco dias. Por quê? Para fazer já como um momento de prevenção. Além disso, deve ser feita essa anticoagulação profilática, mesmo, só não deve ser realizado, como eu falei, em pacientes que já têm uma contraindicação, ou seja, em pacientes que já têm um histórico de hemorragias em decorrente do uso desses anticoagulantes. E o que mais tem sido utilizado é a heparina de baixo peso molecular. O que eu trouxe aqui um pouquinho é sobre a posologia, né, o que é que tem sido utilizado. a profilaxia que tem sido utilizada é a heparina de baixo peso molecular, certo? Vai de acordo com a dose corporal e que a gente avalia também, pode avaliar toda a função renal. E pouco tem sido utilizada também a heparina não fracionada, geralmente administrada a cada oito, oito horas. E o último medicamento que foi aquele que eu tinha mostrado, a Fonda Parinux, que tem sido administrada uma vez só ao dia uma concentração bem menor do que a heparina, em virtude do seu alto efeito, né, que é 2,5 miligramas. Outro problema que tem sido acarretado é que muitas vezes o coronavírus não só tem afetado as pessoas que foram acometidas, né, pela, por essa infecção, estejam em hospital ou estejam passando por esse processo de recuperação, mas também as pessoas que não foram acometidas pelo vírus. como assim? Então, por exemplo, eu não tive, até o momento, né, graças a Deus, ainda não fui, não tive nenhum tipo de contato, nem nenhum tipo de infecção com o coronavírus, não apresentei a doença. Então, isso também tem sido risco para mim. Por quê? Porque tenho passado muito tempo em casa e sem isso, muito tempo em casa, como eu sou de risco, eu não posso frequentar uma academia, não posso fazer tantos exercícios como eu fazia antigamente. Então, isso acaba acarretando uma inatividade. Toda essa inatividade que as pessoas tiveram que mudar a sua rotina, né, muitas pessoas estavam acostumadas aí o tempo todo do trabalho, para a academia, da academia, da casa, ou sair com os amigos. Tudo isso movimentava, digamos assim, de certa forma, o corpo, né, essa regularidade de fazer alguma atividade física. Então, o coronavírus acabou impedindo também isso, uma vez que as pessoas, elas ficaram mais acomodadas, digamos assim, em casa, e infelizmente, isso tem provocado uma inatividade. Uma vez que a inatividade em casa, também aumenta o risco de trombose. Então, até algumas recomendações, estamos assim, no Ministério da Saúde, que faz com que a pessoa evite a formação de trombos. Então, praticar sempre atividades físicas regulares, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter sempre uma dieta saudável e balanceada, manter o peso, durante viagens longas, principalmente viagens aqui, ó, viagens de avião, viagens de ônibus, que você vai passar muito tempo sentado, o que é interessante é que você, a cada uns 45 minutos, uma hora, você tem que um pouco se levantar, né, movimentar um pouco, principalmente os membros inferiores, para quê? Para que ali não fique depositado o sangue, ele não fique, como mostra aqui na imagem, o sangue parado, e propicia a formação de coágulos no local, né? Então, essa movimentação, eles podem fazer com que tenha uma melhora, digamos assim, no paciente e evitar, principalmente que você seja um pouco de risco, né? Então, a gente, principalmente nós, pesquisadores, cientistas que estamos passando muito tempo online, professores, principalmente, que estão aí dando muitas aulas EAD, que passam muito tempo sentado, pense, pare um pouquinho a cada duas horas, a cada 45 minutos, de tentar dar uma levantada, esticar um pouco os membros, né? Para poder fazer com que o corpo, ele tenha um pouco dessa sua movimentação, fazer caminhadas, quando possível, principalmente, se você já tinha um histórico de frequentar a academia, de fazer exercício físico, então, tem que fazer uma caminhada cedo, usando máscara, tendo todos os cuidados para poder realmente movimentar o corpo, beber bastante líquido, né? Uma vez que, quanto maior a administração de água no corpo, isso é maior, porque facilita ali o fluxo sanguíneo. E, principalmente aqui, no último, né? Que o Ministério da Saúde faz, que é consultar o médico regularmente. por quê? Nesse tempo de COVID, a gente viu que o número de pacientes que têm sido cometidos por doenças cardiovasculares, basicamente, aumentou em cerca de 20% a 25%. Não só, não quer dizer que foi, é, por não praticar essas atividades físicas, mas também por aumentar o consumo de alimentação, ter uma alimentação inadequada, mas também por não ir ao médico, né? Então, exames de rotina, que eram comuns na vida daquele paciente, acabam não sendo comuns agora, no momento de pandemia. E não pode. Então, se você tem uma regularidade de se fazer os exames, ou está passando com qualquer tipo, está sentindo um desconforto no peito, ou vê que a perna está meio com inchado, uma dor, ficando vermelhada, o ideal é procurar um médico, né? O que é que tem sido feito? Muitos anticoagulantes, a maioria que eu falei, a heparina, a var farinha, tem sido administrados, mas também há outros agentes trombolíticos, como os agentes fibrinolíticos, como estreptoquinase, uroquinase, alteplase, né? E o problema que tem sido visto é que muitos desses medicamentos, como foi até mencionada pela própria médica, há o fato de ter muitos efeitos colaterais, principalmente ao risco de hemorragias. Então, por isso que ali, ela já tinha dito, né? Não administrar alguns tipos de medicamentos, principalmente a heparina, em pacientes que já têm um histórico hemorrágico. Então, cada vez mais, é uma busca no mercado farmacêutico, de se ter opções modernas, seguras. Entretanto, o que a gente tem? Muitas dessas opções têm um custo elevado, né? Aqui é uma imagem que mostra o custo elevado desses medicamentos. É um medicamento que é de dois mil, oito mil reais, e esses medicamentos não dá para ser utilizados, não são medicamentos que dá para ser utilizados normalmente, né? Principalmente, geralmente, muitos desses medicamentos são mais utilizados no SUS, né? Talvez que o SUS, ele possui, às vezes, muito mais recursos do que um hospital particular, de arcar com valores altos desses medicamentos. Porque, muitas vezes, a gente vê, assim, um valor exorbitante, oito mil, nove mil reais, mas não sabe todo o processo de desenvolvimento para se chegar até ali daquele medicamento, e também, né, toda a administração e o controle que é feito com aqueles medicamentos. Então, um dos problemas que tem sido feito, tem sido encontrado desses agentes trombolíticos, é que muitos podem proporcionar alergias, eles são termoláveis, ou seja, qualquer mudança brusca de temperatura podem fazer com que eles sejam, eles percam a sua atividade. A gente está aqui numa cidade, principalmente quente, né, como Recife, então, a gente não tem tanta garantia assim, né? Claro que a gente tem que confiar, mas a gente sabe da dificuldade que tem um laboratório farmacêutico de transportar, garantir que a temperatura ali esteja sendo adequada no transporte desde a saída, da indústria até o hospital, a distribuidora e posteriormente depois para os hospitais. Há uma limitação da especificidade pela fibrina, né? Então, muitos medicamentos, eles não conseguem degradar totalmente aquela rede. Há necessidade de grandes doses terapêuticas, então, imagina, o medicamento daquele já é caro, 8 mil, 3 mil reais, e necessidade de doses ainda maiores, quanto isso vai gastar? Claro que a vida não tem preço, né? Mas tudo isso a um custo que, infelizmente, tem que se levar em conta, tanto pelo Ministério da Saúde como as agências privadas de saúde. Tem um tempo de meia-vida curta dentro do organismo, tem proporcionado, como já falou, hemorragias, até mesmo a dissecação aórtica, não devem possuir antigenicidade. Os elevados preços, como foi falado, né? Como falei, os altos custos de produção, esses elevados preços têm a ser por alto custo de produção, de purificação, de garantia que esses agentes trombolíticos, eles estão ali feitos para serem administrados sem causar qualquer tipo de problema. Quanto mais, geralmente, o medicamento tem ali um custo elevado, é porque por trás daquilo foram feitas várias etapas de produção, de purificação, de caracterização para garantir realmente que aquele medicamento ali está correto para poder ser utilizado. todos os controles físicos, fisico-químicos e biológicos. Então, por isso, tem uma necessidade cada vez mais de se buscar novas fontes dessas enzimas, principalmente de enzimas proteolíticas, ou seja, enzimas que vão conseguir degradar a fibrina, a principal componente dos coágulos sanguíneos. Então, muitos desses agentes trombolíticos, nós vemos aqui, eu trouxe um pouco a imagem para vocês verem como é que funciona. Muitos desses agentes, nós temos ativadores de plasminogênio, certo? Alguns ativadores de plasminogênio, como a estreptopinase, uroquinase, o ativador tecidual do plasminogênio, eles ativam um plasminogênio que está presente aqui na circulação, transformando em plasmina, que é uma enzima ativa que vai degradar o coágulo de fibrina. Entretanto, tudo isso aqui, claro, vai levar um certo tempo para acontecer no nosso corpo. Então, o que a indústria tem procurado nos últimos anos, não só a indústria quando fala no sentido de produção, mas também as pesquisas que vêm sido desenvolvidas, as pesquisas científicas na academia, é de se encontrar enzimas que sejam semelhantes à estrutura da plasmina. Ou seja, encontrar agentes trombolíticos que já tenham essa capacidade de atuar diretamente sobre a rede de fibrina e degradar, sem precisar de qualquer tipo de ativação. A partir disso, conseguir degradar totalmente a rede e gerar esses produtos de degradação. Dentre esses, possíveis agentes trombolíticos, nós temos as proteases fibrinolíticas, que são enzimas que se destacam. Por quê? Porque são enzimas que elas conseguem, são proteases, ou seja, vão degradar proteínas e que degradam principalmente a fibrina, a proteína que está presente ali em maior componente dos coágulos sanguíneos. Quando a gente tem aqui nessa primeira imagem a passagem de um fluxo sanguíneo normal e a formação de um trombo, quando utilizamos as proteases, elas vão degradar essa rede de fibrina aqui, degradando esse trombo e permitindo a passagem do fluxo sanguíneo. O mercado de enzimas está em crefente em constante crescimento, principalmente agora, depois da pandemia, que se viu a necessidade de se ter um mercado, digamos assim, um esquema de ter essas enzimas disponíveis para qualquer situação de emergência. Então, a gente tem que a previsão é que até 2027 praticamente dobre os gastos com as enzimas. Isso aqui é em bilhões de dólares. Nós estamos aqui, em 2020, já chegando em 2021. Então, o principal grupo de enzimas que tem sido utilizadas, basicamente, o maior grupo de enzimas que são comercializadas, são as carboidratases. Mas, em segundo lugar, vem as proteases, que é onde se localizam as enzimas fibrino-olímpicas. E o mercado de enzimas está distribuindo no mundo, que é a previsão de 2019 até 2024, onde nós temos a maior, digamos assim, o maior mercado industrial de enzimas. Então, toda a parte em verde está concentrada a maior produção dessas enzimas, um destaque aqui para a América do Norte, para os países asiáticos, incluindo até alguns países como a Austrália, a Oceania. E o Brasil, estamos aqui, abaixo. A América Latina em si, ela perde até mesmo para o mercado europeu e o mercado africano, principalmente o mercado africano, que normalmente a gente tem competido de igual para igual. No mercado mundial de enzimas, nessa concorrência, não. Estamos abaixo. E é muito triste, principalmente no fato que temos aqui muitos cientistas, muitos pesquisadores, a gente sabe das pesquisas que são desenvolvidas na academia e das dificuldades que nós temos de chegar e realizar essa parceria com algumas indústrias. Muitas vezes as indústrias, elas trabalham no sentido de desenvolver algum tipo de enzima, algum tipo de fármaco, mas não pesquisam ou não têm esse contato, digamos assim, essa ponte com algumas universidades que já têm feito ali a descoberta de alguma enzima que pode ser potencialmente já aplicada. E como é que nós podemos produzir essas enzimas? Então, as fontes de enzimas nós temos várias, desde alga e microalgas, desde bactérias, como os streptomyces, os bacilos, também temos as fontes marinhas, aqui os peixes, até o próximo palestrante, o doutor Wagner, ele vai abordar um pouco sobre essa biotecnologia marinha e aqui a gente já tem essa ressalva que também os organismos aquáticos, eles têm uma infinidade de riquezas que podem se encontrar diversos tipos de enzimas, inclusive dessas enzimas proteolíticas, plantas, animais e fungos. O que vai buscar sobre a escolha de qual a melhor fonte? Digamos que todos aqui têm potencial de produzir enzimas fibrinolíticas, mas será que se nós tivermos uma planta, uma espécie de planta que consiga produzir essa enzima fibrinolítica, será que é viável produzir essa planta fazer com que essa planta produza essa enzima em larga escala? Por exemplo, digamos que essa espécie tem uma alta produção de enzima fibrinolítica, mas seria necessário, não sei, dez campos de futebol para a gente conseguir anualmente dez ampolas de medicamento. Isso seria viável? Afinalmente, não seria. Então, pode ter um potencial muito grande ali naquela planta, mas do ponto de vista econômico, industrial, isso não é viável. Então, o que tem sido feito nos últimos anos é de se buscar fontes microbianas. Por quê? Porque, através de processos fermentativos, sejam eles, destacamos aí as fermentações submersas e as fermentações em estado sólido, é muito mais fácil a gente ter esse controle e essa produção dessas enzimas através de micro-organismos, porque ali nós conseguimos controlar alguns parâmetros que vão influenciar diretamente na produção da biomolécula que nós temos interesse. podemos controlar os parâmetros ali de rotação, de temperatura, mudar um pouco a fonte, seja ela de carbono, de nitrogênio, de forma a tentar manipular, induzir o micro-organismo a produzir maior uma quantidade de enzima efetiva que se deseja aplicar posteriormente na indústria. Um destaque, coloquei aqui, muitas vezes, em virtude até mesmo desse problema que nós temos enfrentado, que além de enfrentar esse problema de saúde, nós como pesquisadores, cientistas, professores da academia, temos enfrentado também com relação a custos, vemos aí cada vez menos editais, menos investimento da ciência e tecnologia, até aí um contraponto, como é que muitas vezes o mundo está preocupado, está pressionando os cientistas para desenvolver novos fármacos, sejam eles agentes trombolíticos ou não, mas não investem, porque quem sabe se tivessem investido anteriormente em pesquisas da academia, nessas parcerias entre a indústria e a ciência, e quem sabe a gente não poderia ter fármacos já bem disponíveis e com alto índice de tratamento de diversos tipos de doença. Então, aqui a gente vê que os meios de cultura, principalmente esses meios de cultura sintético, eles se dão absurdamente o preço, até mais por causa desse problema com o dólar, que o dólar cada vez está mais alto em relação ao nosso dinheiro. Então, tem-se buscado utilizar alternativas, não só buscar no sentido de diminuir esses custos de produção, mas também no sentido ambiental. Nós tivemos hoje o curso de, o mini curso de ambiental, que foi ministrado pela mestre Ana Gabriela, e ela falou muito sobre isso, sobre a quantidade de resíduos que é produzido, principalmente no nosso país, seja resíduos que são oriundos de indústria de queixo, seja resíduos que são oriundos de indústria de alimento, então, tudo isso acaba fazendo com que nós tenhamos uma certa visão de, quem sabe, será que utilizar alguns certos, digamos assim, coprodutos, que seriam ou resíduos ou subprodutos que seriam descartados, será que ali a gente não pode utilizar como uma fonte rica para que um micro-organismo produza uma determinada biomolécula? Claro. Quando a gente parte do pressuposto que são biomoléculas de interesse farmacêutico, claro que ao utilizar um resíduo desse, um coproduto desse, é preciso ter um controle maior, tanto controle biológico, quanto controle físico-químico, e não ter qualquer tipo de proteína, qualquer tipo de pirogênico que possa ocasionar uma toxicidade ao ser humano, mas isso é visto durante o decorrer do processo de manipulação e desenvolvimento desse medicamento. Então, a demanda industrial por enzimas, o que é que a aplicação industrial ela quer? que tem um alto desempenho desse sistema, um alto rendimento, mas através de um menor custo de produção, e basicamente para desenvolver essa aplicação industrial a gente tem que ter baixo custo de produção e também gasto cada vez menos, porque a indústria está interessada em quê? Que o medicamento seja extremamente efetivo, mas que não tenha tanto gastos para o seu desenvolvimento. E com isso, como havia falado, as proteínas de origem microbiana são as mais eficazes, uma vez que tem um rápido crescimento celular, baixo custo de produção, onde poderemos utilizar um desses meios fermentativos e conseguimos ainda fazer essa manipulação genética. Então, se tiver um determinado gene existente em alguma bactéria em algum fungo que consiga produzir essa enzima, por que não utilizarmos a engenharia genética para pegar aquele gene e colocar em outra bactéria que seja mais simples e conseguir produzir aquela enzima de forma mais rápida e eficaz. Então, nos últimos anos, nós tivemos alguns trabalhos que foram publicados, que coloquei só alguns no laboratório, no laboratório coordenado pela professora Ana Porto, onde aqui alguns trabalhos, foram muitos, eu seleciono alguns aqui, principalmente que eu venho participado, mas que nós temos trabalhado profundamente sobre a descoberta dessas novas fontes de agentes trombolíticos, seja ela por fungos, por bactérias, por microalgas. Então, a fonte, como eu falei, há uma infinitude de produção. Só que não basta apenas produzir, é necessário também passar por outras etapas. E que etapas são essas? São, depois que você produziu, tem ali o seu extrato, é necessário, a primeira etapa é saber se tem atividade fibrinolítica ou não. Então, o que é que a gente vai saber? Se tem, se ocorre a degradação da fibrina. Então, geralmente, os testes que é feito no laboratório, são testes através do coágulo de fibrina, onde a gente monta, faz o coágulo de fibrina em vitro, utiliza, depois com o seu extrato purificado, passado pelos métodos cromatográficos, a gente vai garantir ali que tem alguma enzima que vai conseguir degradar o coágulo. Aqui é o coágulo antes, após o processo de contato com a sua enzima de capacidade de fibrinolítica, ela consegue degradar esse coágulo. E temos também, através de também outras metodologias, como método de placa de fibrina ou através de enzimograma de fibrina. Todas essas metodologias são eficazes para saber se o agente trombolítico vai ser capaz de degradar a fibrina ou não. É realizado também alguns testes de citotoxicidade, é essencial, porque muitas vezes a gente está vendo muitos trabalhos que mostram apenas a produção, a purificação, a caracterização, mas e a citotoxicidade, a toxicidade daquele medicamento? Alguns testes têm sido feitos, principalmente com relação à viabilidade celular, então testar com diferentes tipos de células, seja macrófago, seja rec, seja eritrócitos, e também testar com células que têm algum outro potencial, por exemplo, células cancerígenas, uma vez que há, também estudos recentes mostram essa relação entre a trombose e o câncer, geralmente pacientes que têm sido acometidos por neoplasias, ele tem um percentual maior de desenvolver qualquer tipo de trombose, então ao desenvolver um medicamento é necessário também a gente ter um pouco dessa visão. E realizar também testes em vivo, saber se realmente ali, quais são os parâmetros ao utilizar daquela enzima pode ser afetado, então será que os parâmetros, digamos assim, morfológicos serão afetados, os parâmetros histológicos do animal que foi submetido à inoculação de uma enzima fibrinolítica, será que foi modificado? Os parâmetros bioquímicos, será que foram alterados ou não? Então analisar tudo, seja colesterol, glicose, triglicerídeo, ácido úrico, a gente não pode ter esse pensamento de só pensar que a enzima vai atuar ali, só degradando a fibrina e pronto, mas não é assim, há toda uma correlação, o sistema fisiológico está funcionando ali momentaneamente, tudo ao mesmo tempo. Realizar também alguns outros testes de citotoxidade, seja ensaio com meta, genotoxidade, e os testes de fibrinogenolíticos e hemolíticos, ver se a enzima tem a capacidade de degradar, provocar algum tipo de hemólise, não é o ideal, um da gente foi visto aqui no decorrer da apresentação, que a heparina tem ocasionado muitos problemas relacionados a isso, realizar também nós temos realizado algumas parcerias, principalmente com o EMOP, onde pegamos algumas bolsas de plasmas e avaliamos ali se a enzima ela também atua degradando esse fibrinogênio, certo? Se ela consegue degradar fibrinogênios que estão presentes, uma vez que muitos pacientes sofrem também um percentual alto de fibrinogênio na sua corrente sanguínea. E por fim, mas não menos importante, que é o que a gente vem, principalmente alegando com relação à palestra, influência sobre a cascata de coagulação. Então, como é que essa enzima vai atuar? Quais são os parâmetros que ela pode influenciar? Será que ela pode provocar um aumento realmente? Ela pode provocar na sua inopulação, na sua, no seu, ao colocar no paciente, ela pode provocar um aumento de TP, um aumento de TPA, pode sofrer com a influência de algumas proteínas que estão ali no ambiente, que é como eu falei, o ambiente hematológico, digamos assim, ele não vai ter apenas a fibrina ali presente na formação do trombo. Há outras proteínas plasmáticas que estão ali presentes e que podem atuar tanto degradando sua enzima ou potencializando sua atividade, desnaturando. Então, será que a influência de algum tipo de proteína, seja albumina, alguma imunoglobulina, será que tudo isso não pode influenciar? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, várias coisas que têm que ser analisadas, principalmente, é uma área que vem crescendo nos últimos anos e que, principalmente agora, com a Covid-19, é muito importante buscarmos e aumentar as pesquisas nesse sentido. E, como considerações finais, exatamente isso que eu tinha falado agora no estado anterior, há uma busca cada vez mais por esses agentes trombolíticos que possuam uma alta especificidade, um baixo custo para a sua produção, para a sua purificação e, principalmente, o menos RAM, que é as reações adversas medicamentosas. Ou seja, fazer com que o indivíduo que esteja ali tendo aquele medicamento no seu corpo, fazer com que esse medicamento ele não traga nenhum consigo efeito colateral grave, né? Esse efeito, ele não sobrepõe ao benefício de ser utilizado. Eu gostaria de agradecer, né, que toda a equipe do Labtech Bio, qual faço parte, meu e-mail para qualquer dúvida que surja, caso não dê para responder agora, mas pode enviar um e-mail, caso alguém se interesse pela pesquisa também, algum grupo, temos aí um grupo de diversas universidades, né, tanto nacionais como internacionais, e estou à disposição para o que precisar de vocês. É isso. Muito obrigada, doutor Tiago, excelente palestra, parabéns pela sua apresentação, principalmente por trazer um tema tão atual para todos nós, né, sempre com dados atuais relacionados à pesquisa e um assunto que nos interessa bastante, né. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Edmilson, não sei se você já consegue ver, com relação a resíduos, quais são os resíduos agroindustriais mais utilizados na produção de bioprodutos atualmente? Bom, eu tenho, pelo menos com a experiência que a gente vem adquirindo, né, no laboratório da professora Ana, que já trabalha há um bom tempo com a produção desses resíduos agroindustriais e tem também o professor Socol lá na Universidade do Paraná, um trabalho que tem demonstrado que a utilização principalmente de farelo de trigo, que é uma fonte rica em proteínas, né, e com custo muito baixo, porque geralmente o farelo de trigo, ele é, ele é, não tem nenhum tipo de utilização, ele é utilizado ou como porragem, aviários, né, em cibarias, de cavalo, então é uma fonte bastante utilizada, mas que pode ter vários outros resíduos agroindustriais que tem potencial e que a gente não consegue observar, até mesmo no nosso dia a dia, quem sabe uma casca de mandioca, uma semente de acerola, ali a casca do coco que é tão presente na nossa região, será que tudo isso não pode ser considerado um resíduo agroindustrial que pode ser utilizado como uma possível fonte, seja ali ele rico em carbono, nitrogênio, então acho, Edmilson, que o potencial que o Brasil tem, principalmente por ser um país agrícola, o que não falta são fontes, mas que vem sendo mais utilizados, pelo menos nos trabalhos, são farelo de trigo, são casca de mandioca, são alguns desses que eu tinha mencionado. Perfeito, excelente, e ainda fazendo um paralelo com o que a gente costuma trabalhar no laboratório, no dia a dia, não é, professor Tiago? Eu acho que sua palestra foi extremamente dentro do que se encaixava no nosso evento, parabéns mais uma vez, né, pela sua apresentação. Ele está perguntando quais seriam esses, eu acho que, não sei se conseguiu ouvir, quais são os resíduos, a gente acabou de dar vários exemplos, né? Parelo de trigo, às vezes, muitas vezes, grão de soja, algumas sementes que têm potencial, como sementes de leguminosa, mas que geralmente por passarem do tempo, digamos assim, de utilização, de consumo, são ricas em proteínas e podem ser utilizadas também, então casca de mandioca, casca de maracujá, laranja, uma infinidade aí de resíduos. A borra do café, o bagaço da cana, de açúcar, sempre tentando fazer essa valorização, né, do que seria um resíduo, e aí podendo agregar valor, né? E associando também o que você quer produzir, né? Se você quer produzir uma pectinase, você tem que procurar algum resíduo que seja rico em pectina. Se você quer produzir uma protease, você tem que procurar um resíduo que seja rico em fonte de nitrogênio, né? Então, tudo isso acaba influenciando também. Não adianta você pegar um resíduo que tem pouca proteína e querer que o micro-organismo, ao se alimentar dele, né? E vá produzir uma quantidade alta ali de protease. Não vai. Então, você sempre tem que também estudar isso, esses outros parâmetros, escolher bem essa seleção. Isso. Só para finalizar, Tiago, ela ainda perguntou se fica com relação à presença de agrotóxicos nesses resíduos. Se existem estudos relacionados e se isso pode interferir no crescimento microbiônico? Geralmente, quando tem algum resíduo que vem com agrotóxicos, para poder ser utilizado, a biomolécula que vai ser produzida vai passar por várias etapas. Então, aquele resíduo ali vai ser autoclavado, vai passar por processos de secagem. Então, tudo isso acaba, esses processos altos de temperatura e de pressão pode fazer com que desnature ali qualquer tipo de resíduo agrotóxico ou não. Mesmo assim, caso seja presente, e o micro-organismo não consiga degradar aquela substância ali, tóxica, ele ainda vai passar, lembramos que esse extrato ainda vai passar por processos de purificação, que geralmente nesses processos de purificação a gente vai ter a recuperação só da biomolécula que a gente tem interesse. Então, caso tenha alguma toxina, alguma proteína ali que seja tóxica, aquela proteína não é do nosso interesse, então, decorrer esse processo de purificação, ela não vai ser utilizada. Perfeito, doutor Thiago, muito obrigada mais uma vez, agradeço pela palestra, pela disponibilidade de abrilhantar o nosso evento e desejo uma excelente tarde para que a gente possa dar continuidade aqui na próxima palestra. Até logo. Obrigado a todos, até mais. Então, gente, estamos um pouquinho atrasados, com relação ao conteúdo, a palestra que o professor Tiago falou foi excepcional com relação às atualidades relacionadas à pandemia que estamos passando. E aí, para finalizar nosso primeiro dia de evento, nós vamos convidar o professor doutor Wagner de Oliveira, Wagner de Mello Oliveira, que é pesquisador também do Labtec Rio, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Wagner possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, também em Licenciatura em Ciências Agrícolas, Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, todos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela UFPE, e atualmente ele realiza um dos estágios pós-doutorais dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atuando como professor nos níveis de graduação e pós-graduação e orientando diversos alunos de PIBIC, PIBIT, além de trabalhar em colaboração com a professora Ana Porto na co-orientação de mestrandos e doutorados. O professor Wagner desenvolve pesquisas na área de Bioquímica e Organismos Aquáticos e Biopolímeros Marinhos e vai falar um pouquinho hoje sobre a indústria biotecnológica do colagem. Eu sou Wagner, a palavra é sua, está à vontade. Obrigado, Carol, pelas palavras. Deixa eu ver aqui. Está dando para escutar? Está sim. Só falta para eu poder liberar a apresentação. Vou colocar aqui. Obrigado pelas palavras. Obrigado à professora Ana Porto pela oportunidade e a oportunidade não apenas de fazer parte do grupo como da própria comissão. Também. Isso é importante. É. Nós que agradecemos também sua presença. Já apareceram aqui, eu vou começar a projetar. Professor Wagner, só tem 45 minutos para proferir sua palestra e uma excelente apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Wagner, como bem foi dito. Vou falar para vocês um pouco sobre a indústria biotecnológica do colágeno, enfatizando no colágeno de fonte marinha, que é a experiência que eu trago na bagagem. Nosso trabalho é desenvolvido no laboratório de tecnologia de bioativos lá no LabtecBio, em parceria com o laboratório de enzimologia, sediado na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, a partir de agora, vamos lá ver alguns pontos importantes. Inicialmente, a gente vai ver, né, de modo contextualizado, alguns biopolímeros aquáticos, dentre esses, destacar o colágeno, que é o foco da nossa palestra, as fontes de colágeno, as famílias, as moléculas que compõem a família do colágeno, os métodos de extração dessa biomolécula, como se identifica de modo mais abrangente essa molécula, tudo isso porque eu preciso conhecer essas características para poder utilizá-las na aplicação, na indústria de alimentos e bebidas, na indústria biofarmacêutica e na indústria de cosméticos, além de outros segmentos industriais. Para tanto, a gente precisa pensar no ambiente aquático como um ambiente rico, é um ambiente extremamente abundante e rico em possibilidades biotecnológicas, então você tem ali diversos organismos com diversas funcionalidades que podem ser aproveitadas, não apenas o organismo como todo, como, por exemplo, os resíduos provenientes, oriundos desses organismos, então a gente pega algumas culturas, algumas culturas e que utilizam esse pescado, o pescado como fonte de alimentação e muitas vezes esses resíduos são descartados, então o ambiente aquático, especialmente o ambiente marinho, ele é extremamente rico, então nós temos lá os invertebrados, os invertebrados marinhos, que aí você tem inúmeras possibilidades, como vocês vão poder perceber mais adiante, você tem os micro-organismos, que também possuem inúmeras potencialidades, como bem foi proferido na palestra anterior pelo professor Tiago, além disso, as espécies aquáticas teleósteas, enfatizando principalmente espécies de água doce, as docículas e as espécies marinhas propriamente ditas, como, por exemplo, a pescada branca, pescada amarela, a arabaiana, então são espécies em que a gente tem uma proximidade muito maior e muitas vezes essa proximidade, ela se dá principalmente em períodos festivos, então você chega, por exemplo, na Semana Santa, você vai comprar um pescado para fazer um prato, uma preparação e aí você tem uma proximidade maior com essas espécies. Em contrapartida a essas pontualidades, a gente também tem que se ater que esse pescado, ele é uma fonte extremamente rica de muitos componentes minerais e algumas propriedades bioativas que podem auxiliar, então é registrado hoje de acordo com a FAO e que o aumento do consumo de pescado ele está se dando de modo contundente e isso tem impulsionado muito a indústria de aquicultura a indústria de aquicultura hoje ela não é apenas impulsionada pelo consumo da cadeia de pescado como é impulsionado pelos outros segmentos industriais que se beneficiam dessa cadeia então se a gente parar para pensar ou se come muito mais peixe se ingere muito mais crustáceos então a população tem procurado muito esses produtos aí vem a grande questão o aumento do consumo do pescado ele impreterivelmente vai estar relacionado com o aumento da produção de resíduos então quando a gente vai comprar o pescado aquele pescado comercializado no armazém na esquina no supermercado direto direto por exemplo na comunidade a gente vai consumir o filé a gente não consome a escama a gente não consome a pele não consumimos as gírias internas como por exemplo bexiga natatória então essas partes do pescado elas acabam se tornando resíduo e esses resíduos muitas vezes eles são descartados de modo inadequado não existe uma política bem definida para a utilização desses resíduos existem políticas paralelas e que eles podem ser reaproveitados por exemplo para a produção de farinha assim como existe para políticas existem na verdade políticas mais contudez por exemplo para pecuária de um modo geral e esse ambiente aquático pelas suas inúmeras possibilidades existe uma grande propensão para fornecimento do colágeno então a gente pega por exemplo nas culturas orientais em que o pepino do mar essa primeira foto na parte superior esquerda o pepino do mar é utilizado em preparações alimentícias as anêmonas do mar também as estrelas do mar os corais não são utilizados do ponto de vista alimentício mas são bastante utilizados do ponto de vista da engenharia então o pessoal da engenharia principalmente engenharia civil o pessoal da engenharia biomédica biomédica utilizam bastante o colágeno proveniente desses corais os moluscos as águas vivas as raias e os tubarões todas essas espécies tanto de vertebrados vertebrados esmalobroncos como o tubarão e a raia e os demais invertebrados que foram citados não são tão comuns aqui na nossa região mas a indústria da agricultura ela é tão grande ela é tão forte tão expoente que lá fora do ponto de vista internacional essas espécies elas são não apenas apreciadas do ponto de vista comestível como do ponto de vista de suas aplicações uma espécie que vem crescendo no fornecimento de colágeno em ascensão é uma espécie de molusco o choco é uma espécie pouco comum pouco conhecida mas que alguns pesquisadores principalmente da área da Ásia da parte daquela parte da Ásia a Ásia em si ela possui um potencial muito grande assim como por exemplo a Europa um potencial muito grande na produção desse tipo de pescado e esse tipo de pescado vem sendo utilizado para extração de colágeno se a gente pegar por exemplo de pepino do mar a espécie em si ela já possui propriedades bioativas que são de interesse farmacêutico são de interesse terapêutico como por exemplo para a própria extração do colágeno e aí esse colágeno ele tende a apresentar atividades como por exemplo antipertensiva alguns trabalhos já indicam antitrombolítica antineoplásica antiinflamatória então existe uma grande possibilidade a partir desses organismos trazendo aqui um pouquinho para a nossa realidade quando a gente vai para a indústria pesqueira para a parte de piscicultura o nosso país é extremamente recebe 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 essa essa possibilidade extremamente de forma evidente então você tem a indústria pesqueira brasileira de forma muito contundente e dentro disso a gente tem a piscicultura marinha e a piscicultura de água de água doce na piscicultura de água doce a tendência são as espécies de cultivo como por exemplo tampaqui tilápia, paiari a própria carpa que também é cultivada aqui na nossa região e algumas outras espécies de menor de menor expressão e também as espécies que são capturadas ao longo do litoral e essas espécies capturadas muitas vezes elas são utilizadas meramente para o aproveitamento do filé então se a gente levar em consideração que uma espécie de peixe qualquer uma vamos pegar um exemplo a própria tilápia do nilo que é uma espécie de água doce então quando vai ser feita a filetagem retirada do filé o filé vai representá-lo em torno de 30% a 40% e o restante o restante é designado de resíduo e é justamente esse resíduo que pode ser utilizado para a extração a extração e utilização de biomoléculas e essas biomoléculas elas são diversas então eu posso extrair proteínas eu posso extrair compostos gordurosos eu posso extrair outros compostos bioativos que são de interesse da indústria de um modo geral e qual a vantagem de utilização do colágeno que é proveniente dessas fontes aquáticas de mamíferos hoje o colágeno que é utilizado em grande maioria na indústria ele é proveniente de mamíferos principalmente bovinos e suínos só que existem algumas considerações que devem ser feitas a grande possibilidade da transmissão de doenças através desse tipo de proteína então você tem por exemplo o mal da vaca louca a encefalopatia esponjiforme bovina que pode ser transmitida através de proteína então você tem essa possibilidade além disso você tem a possibilidade as questões além de sanitárias tem as questões religiosas então existem algumas culturas que não fazem que por exemplo a carne bovina a carne bovina não fazem parte da alimentação então isso tudo influencia diferentemente da proteína que é proveniente da indústria de aquicultura então existem poucas restrições relacionadas a isso quando a gente faz um paralelo a abundância das espécies aquáticas principalmente a abundância das espécies de peixe é um fator positivo além disso as características fisico-químicas as propriedades dos colágenos que são extraídas dessas fontes elas favorecem a sua utilização do ponto de vista para a produção de cosméticos para a produção de hidrolisados proteicos para a utilização na suplementação isso tudo favorece a utilização em detrimento da utilização do colágeno de mamíferos mas para o final da palestra vocês vão ver que hoje já temos várias indústrias nacional e internacionais que fazem uso desse tipo de colágeno de fonte aquática as fontes de colágeno como vocês viram elas são diversas e aí dentro dessa diversidade a gente tem a maior parte de mamíferos além de mamíferos aquáticos invertebrados marinhos invertebrados terrestres mas o destaque maior vem justamente dessas espécies as espécies teleósteas principalmente as espécies as espécies relacionadas com a produção porque as relacionadas com a produção a tendência é um direcionamento muito maior do quantitativo de resíduos e aí quando a gente pega um exemplo clássico então essa espécie aí é o robalo flecha que é uma espécie comum no litoral pernambucano é uma espécie que a gente captura bastante ali na bacia do Pina então você pega a espécie você tem por exemplo a escama você tem por exemplo a bexiga natatória você tem por exemplo os resquícios de musculatura que tudo isso pode ser utilizado para extração de colágeno muitas vezes todo esse material ele é descartado no ambiente aquático isso aí é um indicativo para a contaminação ambiental gera um ônus no meio ambiente isso acaba acarretando uma problemática porque outras espécies podem ocupar o lugar daquelas que tradicionalmente passam por aquele ambiente e vamos falar um pouquinho dos esmalobronquios essas espécies como por exemplo o tubarão não é uma espécie consumida na nossa região mas é uma espécie bastante utilizada por exemplo na parte do continente asiático então a partir daí até na Europa mesmo você tem a extração de uma modalidade de colágeno o colágeno do tipo 2 que é principalmente extraído de cartilagens existem trabalhos em que eles utilizam esse colágeno de espécies teleósteas como por exemplo peixe de água doce em fase de desenvolvimento porque como a cartilagem ainda não passou por um processo completo de ossificação é possível extrair esse tipo de colágeno dessas espécies mas por que tem tantos tipos de colágeno uma das grandes vantagens do colágeno aquático é justamente a diferença ontogenética entre a espécie humana e as espécies de peixes nós temos hoje registrados codificados geneticamente 29 tipos de colágeno 28 catalogados de forma tradicional e o 29º tipo de colágeno ele faz referência a um colágeno a partir do desenvolvimento neoplásico mas é registrado como um tipo de colágeno cada tipo de colágeno ele possui uma propriedade específica uma localização específica na indústria de aquicultura o colágeno que a gente mais utiliza é o colágeno do tipo 1 na indústria biomédica na indústria farmacêutica na indústria de engenharia civil o colágeno tipo 1 a indústria terapêutica casando agora a farmacêutica com a biomédica ela faz bastante uso do colágeno do tipo 2 que aí você tem um colágeno com maior propensão de utilização bioativa no tratamento contra a artrite no tratamento contra a artrose nas doenças relacionadas com o metabolismo ósseo só que para a utilização na indústria desse colágeno ele precisa passar por um tratamento vale lembrar mais uma vez na verdade ressaltar que esses colágenos eles são provenientes de fontes aquáticas a partir de resíduos então esses resíduos eles precisam passar por um tratamento porque por exemplo a indústria alimentícia ela é muito restritiva então se você não passa por um tratamento adequado como você vai destinar a tendência de destino desse colágeno ele pode seguir um rumo diferente daquele pretendido pelo produtor então esse tratamento de limpeza ele visa a liberação de resquícios de músculo e da presença de gordura e da própria identificação da molécula colaginosa e aí as formas de extração que a gente desenvolve em parceria com o laboratório de enzimologia da Universidade Federal o LabtecBio em parceria com o Labens as formas de extração elas podem ser diversas e aí essas formas diversas elas são indicativo do quantitativo de colágeno que eu posso extrair porque nem sempre é possível é extrair todo o colágeno presente ou nem sempre a quantidade de colágeno é suficiente para atender a demanda então aí a gente abre mão de diferentes métodos de diferentes técnicas e a partir daí de diferentes componentes químicos uma coisa que precisa ser chamada atenção é que os métodos de extração eles influenciam diretamente nas propriedades do colágeno então se eu utilizo muito ácido se eu utilizo muita base eu posso acabar se eu utilizo uma quantidade exacerbada de enzima porque entre o método de extração a gente tem métodos ácidos e métodos enzimáticos a depender do tipo de utilização do método eu posso acabar prejudicar a estrutura do meu colágeno então a gente já vem desenvolvendo hoje no laboratório de tecnologia no Labtech Bio algumas técnicas que visam reduzir as perdas relacionadas com esse tipo de extração para aumentar a produtividade e otimizar o produto final e muitas vezes a extração ela vai estar relacionada com a utilização com a condensação com outros polímeros aquáticos então não é incomum você utilizar por exemplo um método simples de extração e associá-lo com por exemplo um polímero de celulose você utilizar como por exemplo com a quitosana então isso tende a fortificar a favorecer a utilização principalmente nos segmentos alimentícios quando a gente vê por exemplo para a preparação de embalagens pelas propriedades tanto a quitosana quanto o próprio colágeno a proteção que o colágeno vai conferir para a conservação do alimento ou mesmo sua utilização na engenharia civil em substituição a por exemplo a argamassa então você tem essa possibilidade de utilização do colágeno como vocês podem observar aqui a gente tem dois tubos Falcon e aí a gente tem um mais escuro do lado direito e um mais claro do lado esquerdo durante o processo de extração como eu falei para vocês a limpeza a forma de extração a limpeza o pré-tratamento ela é tão fundamental que a indústria alimentícia fez uma pesquisa global em que os consumidores preferiam alimentos em que eles apresentavam a coloração mais clara em detrimento ao alimento mais escuro então quando o pré-tratamento ela é feita de forma adiantada seja para otimizar a reagente ou de forma equivocada o que pode acontecer a tendência é que o colágeno extraído ele apresenta uma coloração mais escura do ponto de vista de características fisico-químicas é o mesmo colágeno porém do ponto de vista para a utilização como por exemplo para a adição em bebidas de suplemento para a adição em preparações como por exemplo na preparação de gelatina então você já tem aí um colágeno que ele não é tão bem visto do ponto de vista industrial para alimentos o que não inviabiliza por exemplo sua utilização em outros segmentos a forma de extração ela também vai estar relacionada com o quantitativo então não adianta eu pegar por exemplo eu mostrei no início da palestra a imagem de um choco então não adianta eu pegar por exemplo o choco ter um rendimento muito baixo porque aí eu vou precisar de um quantitativo muito maior então isso aí já não é um fator que me favorece mas quando eu pego por exemplo escama quando eu pego a pele quando eu pego a bexiga natatória quando eu pego os ossos os resquícios de músculos que sobram da filetagem eu posso processar todo esse material e ter um quantitativo de colágeno que pode ser utilizado com muito mais chance de sucesso e aí esse rendimento essa obtenção ela é variável de acordo com a forma de extração ela é variável de acordo com a espécie então a tendência é que espécies que possuem escama e aí quando você associa por exemplo com a pele o que é mais comum você tem um quantitativo muito maior de rendimento a gente no LabTechBio já fez já tratou por exemplo algumas espécies e pode observar por exemplo que espécies aquáticas apresentaram um rendimento muito melhor do que algumas espécies de água doce só que isso não é isso não é isso não é uma regra recentemente a gente publicou um trabalho de revisão de literatura em que a gente visava as definições das características bioquímicas biofísicas espectroscópicas para identificação do colágeno de uma forma mais rápida então ele serve de manual para os profissionais que trabalham com biotecnologia aquática principalmente nas relacionadas com esse tipo de biomolécula para favorecer e agilizar o processo de identificação então algumas técnicas como por exemplo a gente mostrou uma técnica de decitometria óptica em que apenas a partir do gel de eletroforese a gente conseguia através de um programa de computador que a mesma técnica que é utilizada por exemplo na morfologia para identificação e mapeamento do moral um exemplo na histologia então que a gente poderia identificar esse colágeno através de uma técnica computacional e hoje a gente percebe que é possível então as técnicas dentre aquelas bioquímicas para saber as características se o colágeno ainda apresentou uma viscosidade baixa ou alta as biofísicas então qual o ponto isoelétrico desse colágeno eu preciso saber dessas características para sua utilização dentre as técnicas espectroscópicas é importante o infravermelho para saber se o processo de extração ele não afetou a estrutura da molécula colaginosa porque se ele afeta a estrutura da molécula o destino desse colágeno ele precisa ser alterado para que não haja uma perda total do investimento quando a gente identifica extrai identifica a partir de uma espécie pré-definida a gente vai para o mercado para saber como vai utilizar e hoje o que impulsiona o mercado de colágeno é um segmento que as mulheres bem conhecem não que os homens não conheçam mas as mulheres bem conhecem que é o segmento de beleza que é o segmento tanto de tratamento da pele quanto por exemplo para o embelezamento então o que tem impulsionado o mercado de colágeno hoje é justamente o segmento de colágeno de cosmético embelezamento mais adiante a gente vai comentar um pouco isso tem surtido um efeito muito grande em toda a indústria aquática porque o colágeno proveniente de mamíferos não está conseguindo atingir o patamar do que está sendo requerido então a indústria aquática está chegando com uma grande possibilidade de se comparar ou até mesmo substituir em alguns pontos aquele colágeno previamente de mamíferos e aí eu trago para vocês algumas indústrias algumas companhias que operam no segmento de colágeno então nesse trabalho que nós publicamos ele traz uma lista de empresas então eu entrei em contato com cada empresa dessa eu fui saber um pouco da informação de como era a geração desses produtos a partir do tipo de matéria prima específica então alguns trabalham com colágeno de mamíferos outras trabalham com colágeno por exemplo de aves outras trabalham com todos os tipos de colágeno mamíferos aves espécies aquáticas principalmente peixes e aí dentro disso elas conseguem atender o segmento de alimento o segmento nutracêutico e o segmento biomédico de um modo geral além do cosmético então a gente tem algumas empresas a Gelta por exemplo é uma empresa que trabalha que opera aqui também no Brasil na região sul então você tem algumas empresas que estão em crescimento muitas vezes essas companhias que operam diretamente com colágeno estão interligadas com a empresa de tecnologia e processamento do pescado porque esses resíduos eles acabam sendo destinados para esse tipo de operação então quando a gente olha para o mercado a gente pode ter por exemplo o colágeno a gente pode ter o peptídeo a gente pode ter o hidrolisado ou o colágeno propriamente in natura e destinar esse colágeno para diversos segmentos então eu posso utilizar esse colágeno in natura eu posso hidrolisá-lo parcialmente produzir uma gelatina e posso hidrolisá-lo de modo total e liberar peptídeos no procedimento de hidrólise parcial para a produção da gelatina eu já tenho um amor quantitativo de peptídeos e aí esses segmentos eles acabam atingindo diversos diversos setores industriais então você tem na preparação na preparação alimentícia na preparação de sobremesas principalmente sobremesas a utilização por exemplo de gelatina de colágeno a utilização do peptídeo em suplementos principalmente para pessoas que frequentam academia pessoas que querem melhorar a forma então suplementos energéticos muitas vezes esses suplementos com peptídeos eles estão associados a outros compostos como compostos com ação antioxidativa e aí você tem um favorecimento da sua utilização muitas vezes esse colágeno ele pode ser encontrado na sua forma nativa esse colágeno ele pode ser encontrado hidrolisado tanto em supermercado quanto em prateleiras de farmácia ou até mesmo como nós costumamos ir no supermercado e comprar aquele saquinho de gelatina então você está adquirindo aquele hidrolisado de colágeno o peptídeo de colágeno ele é praticamente um expoente desse colágeno que eu apresentei para vocês então o peptídeo de colágeno ele assume diversas potencialidades bioativas e que aí é praticamente um mundo dentro do mundo que é o próprio colágeno então nós temos o mercado de colágeno mas o mercado de peptídeos de colágeno ele é um que impulsiona ainda mais esse mercado colagenoso então esses peptídeos eles vão desde em função antioxidante antipertensiva no nosso laboratório nós já fizemos vários testes com antimicrobiana antipertensiva antiinflamatória antitrombótica então esses peptídeos são bastante requeridos do ponto de vista comercial para sua utilização alguns peptídeos de colágeno eles foram testados para algumas doenças cardiovasculares justamente por causa dessa questão trombolítica e aí eu não vou entrar muito porque foi justamente o ponto referido pelo professor Tiago na indústria de bebidas esse colágeno esse peptídeo ele tem sido corriqueiramente adicionado principalmente do ponto de vista para suplementação e desenvolvimento muscular o interessante é que esses peptídeos que são adicionados eles são de origem marinha então são espécies de origem marinha então eu trago para vocês aqui três espécies que são potenciais fontes então são espécies com grande possibilidade de serem utilizadas como por exemplo a utucunaré que é uma espécie amazônica que foi introduzida aqui na região do São Francisco em Pernambuco e que hoje está bem adaptada e que a gente conseguiu publicar trabalhos relacionados com o utucunaré e que ele possui potencial de fornecer esses peptídeos o surubipintado que é uma espécie híbrida também da região entre Pernambuco e Bahia então é uma espécie que o colágeno também possui potencial para a produção de peptídeos a partir da sua hidrólise e a espécie que é tão comum que é a tilápia do nilo a tilápia cinzenta né oriócronos nilóticos que também é uma das grandes possibilidades dentro desse mercado a forma de produção desse peptídeo ela é muito simples então nós desenvolvemos no laboratório de tecnologia Laptec Bio alguns métodos que são mais rápidos para a produção desse peptídeo no menor tempo então o tempo para a produção de peptídeos registrado na literatura científica hoje é em torno de 40 horas 48 horas então algumas espécies nativas aqui da nossa região a gente conseguiu reduzir esse tempo de produção então a gente consegue por exemplo a produção de peptídeos com 12 horas com 14 horas então é uma das grandes oportunidades para a agricultura local esses peptídeos também eles estão associados a outros componentes marinhos a outros compostos e outros compostos bioativos e muito utilizado por exemplo na indústria de ração na própria indústria de ração animal quando a gente vai para um ambiente de água doce como por exemplo essas imagens que estão aparecendo do lado do sorubim do pintado do pirarucu então essas espécies elas também possuem principalmente na região norte uma grande possibilidade só que a indústria de biotecnologia brasileira voltada para aquicultura ela ainda está praticamente no começo dessa caminhada para a sua utilização em detrimento ao que vem em relação ao que vem sendo realizado fora do país do ponto de vista biofarmacêutica a medicina regenerativa é a que mais tem chamado atenção desse colágeno então o peptídeo do ponto de vista para ingestão oral na alimentação ou mesmo o colágeno sendo utilizado no tratamento de algumas doenças então na produção de por exemplo de próteses como para a área biomédica a partir por exemplo do colágeno proveniente de poríferos nas doenças cardiovasculares então na regeneração tecidual então a indústria biofarmacêutica também vem recebendo grande destaque em relação ao colágeno um dado interessante é justamente que no tratamento da doença do pé diabético alguns cientistas já testaram esses peptídeos de colágeno e conseguiram observar e observaram de modo eficiente que eles favoreceram o processo de cicatrização então nós temos uma grande gama uma grande possibilidade de fornecimento de colágeno e que pode ser utilizado por exemplo no tratamento do pé diabético esse processo de cicatrização é favorecido principalmente pela presença desses compostos bioativos que são que são produzidos a partir da hidrólise desse colágeno então o processo de regeneração tecidual principalmente cicatrização em casos de queimadura de primeiro e de segundo grau além de feridas e cicatrizações de pós-operatório a partir disso você tem a regeneração a regeneração do tecido e por fim a parte da utilização desse colágeno na indústria cosmética então o grande impulsionador da indústria do colágeno do mercado de colágeno é justamente a indústria cosmética que aí você tem um colágeno destinado para a produção por exemplo de material para tratamento de creme para tratamento do cabelo para fortificação fortificação da unha e o grande desejo de todos que é envelhecer de modo saudável aparentemente também saudável tem uma aparência saudável e o colágeno ele favorece esse rejuvenescimento porque os peptídeos bioativos eles estão ali para favorecer a não oxidação e também para recompor a estrutura que foi danificada de modo natural pela idade então esse colágeno ele vem sendo associado por exemplo para tratamentos de câncer de pele para regeneração e proteção principalmente de raios UV esse colágeno ele geralmente ele é utilizado em formato pastoso em formato para utilização e as características desse colágeno muitas vezes a forma de apresentação está associado a outros componentes a outros componentes para favorecer a sua aplicação de modo eficiente como por exemplo de proteases esse daqui é o grupo é um grupo praticamente dentro do nosso grupo Labtech Bio que é as pessoas que trabalham diretamente comigo que trabalham com organismos aquáticos então todas as pesquisas que nós desenvolvemos esse pessoal aí está à frente e eu faço parte na verdade desse grande grupo que é o Labtech Bio agradeço a todos e fico aberto para quem tiver alguma dúvida ou curiosidade muito obrigada professor Wagner parabéns pela excelente apresentação slides belíssimos estava aqui só admirando tudo e tudo muito claro o que você falou foi bastante claro tem umas duas perguntas aqui no chat eu vou colocar a primeira para deixa eu só colocar aqui tudo certinho aqui a primeira pergunta além de parabenizando pela palestra existe a possibilidade de uma super exploração pesqueira de algumas espécies se sim já tem alguma informação de algum que já se encontre ameaçada essa questão é um pouco complicada porque você tem a indústria de pesca e aquicultura a indústria de aquicultura como é costume falar ela não é voltada exclusivamente para destino de subprodutos para utilização então a indústria ela é voltada para a utilização de consumo então a indústria da aquicultura hoje é voltada para a alimentação então a partir dessas espécies dessas possibilidades é que a indústria biotecnológica acaba se amparando mas você tem algumas espécies que possuem extremo potencial então por exemplo semana passada eu estava conversando com um amigo que é da região norte precisamente do Pará então ele mora numa cidade Santarém Monte Alegre lá no Pará então você tem várias espécies que são desconhecidas e que existe uma possibilidade muito grande de exploração você tem aqui uma grande possibilidade o Brasil ele possui um litoral extenso um dos maiores então a partir disso você tem uma grande possibilidade de exploração de espécies que estão nesse ambiente principalmente espécies nativas um exemplo clássico é o apaiari que é praticamente pouquíssimo utilizado então você tem uma grande possibilidade no nosso grupo nós temos um aluno que trabalha com essa espécie outro caso é o próprio tucunaré que nós fomos os primeiros a utilizar o tucunaré os resíduos do tucunaré que foi proveniente lá do arranjo produtivo local de Petrolânia então você tem essas possibilidades então a abundância atrelada ao descobrimento de novas espécies tende a favorecer em relação a questão de espécies ameaçadas nós trabalhamos pelo menos nós do grupo Labtec Bio trabalhamos muito pautado nas espécies que são liberadas para utilização então todas as nossas espécies possuem registro são devidamente registradas no banco genético de propriedade genética e também a partir de parecer de comitê de ética e tudo mais então a gente procura estar sempre dentro desses limites perfeito muito bem colocado professor Wagner tem uma pergunta aqui de Amanda Salles mais uma vez contribuindo aqui tirando dúvidas embaixo ela colocou que você já respondeu mas vamos lá qual seria a espécie de peixe mais utilizada como fonte de colágeno hidrolisado para suplemento alimentício e como saber se o colágeno não é desnaturado durante a extração a espécie hoje utilizada não existe uma específica justamente por causa das inúmeras possibilidades mas eu posso dizer de acordo com a literatura científica o que mais utiliza é o salmão e a carpa a espécie de água doce e a espécie de água salgada no caso o salmão de água salgada e a carpa principalmente a carpa capim utilizada como fonte então essas são as espécies que mais estão relacionadas agora vai depender do tipo porque por exemplo você tem algumas espécies de água doce de água salgada que são utilizadas por exemplo para a indústria de bebidas para a produção de bebidas do ponto de vista da suplementação outros são utilizados para a indústria alimentícia como por exemplo para a preparação de gelatina então por exemplo gelatina a gente tem muita tilápia do milo que é utilizado para a gelatina para a preparação de gelatina então vai depender do tipo de preparo também se é alimento de um modo geral se é uma sobremesa isso também deve ser levado em consideração Perfeito professor Wagner acho que com isso encerramos a contribuição excelente do senhor no nosso evento e agradecemos em nome de toda a organização do evento o qual você também faz parte em nome da professora Ana Porto e nos encontramos amanhã agradeço agradeço pela presença obrigado Carol obrigado parabéns obrigada então gente antes de finalizar gostaria só de dar alguns recados reforçar lembrar que amanhã nosso segundo dia de evento nós começaremos pela manhã novamente com os mini cursos dando continuidade aos que já foram iniciados hoje certo e a partir de um e meia da tarde teremos o início das nossas palestras então teremos duas palestras inicialmente e por último uma mesa redonda tá nas duas palestras a primeira será proferida pelo professor doutor José Vitor Moreira da Universidade Federal Rural de Pernambuco vai falar um pouquinho sobre produtos de interesse da indústria cervejeira tá em seguida teremos uma palestra proferida pelo professor doutor Lourenço Pastrana né do INL em Portugal falando um pouquinho também de novos sistemas alimentícios sustentáveis e eficientes e a mesa redonda vai ser sobre processos biotecnológicos na produção de alimentos e bebidas também pelo pessoal lá de Portugal certo tanto do INL quanto da Universidade do Minho que vai ser a mesa redonda vai ser composta pelos doutores Miguel Serqueira Ana Isabel e Sara Oliveira imediada pelo doutor nosso pós-doc doutor Leandro Fragus certo então lembrando só mais uma vez com relação à frequência né ela vai ser dada mediante ao login de vocês durante os eventos participem certo espero que vocês estejam gostando do nosso evento nós temos aqui né além de palestrantes muito renomados do nosso grupo palestrantes internacionais e de outros estados também aqui do Brasil nós em nome do evento em nome do laboratório da professora Ana Porto agradeço a presença de todos e encerro por hoje a transmissão do nosso primeiro dia de evento tá bom até amanhã uma boa tarde a todos